Nossa, eu não consigo deixar de ficar tensa com essa demora. Ah, começou. Começou, né? Bom, eu gostaria de começar dando muito boa noite a todas e a todos. Estamos abrindo agora a oitava mesa desse evento do legado de John Ross. A mesa de agora vai ser sobre justiça distributiva. Eu gostaria de agradecer a São Romanelli Assunção pelo convite para medir essa mesa e gostaria de agradecer também aos professores que estarão nela. Professor Lucas Petroni, professor Hélio Alves e professor Marcos Paulo de Lucas Silveira. Eu vou começar apresentando o nosso primeiro palestrante da noite. É o professor Lucas Petroni. Professor Lucas, ele possui formação nas áreas de filosofia e ciência política pela Universidade de São Paulo, USP, instituição na qual obteve seu doutorado em teoria política. Atualmente, o Lucas é pesquisador da associação, pesquisador associado do SEBRAP, Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento, e do CEPES, Center of Ethics, Politics and Society, da Universidade de Dominion, instituições nas quais desenvolve pesquisas sobre os fundamentos normativos de reivindicações distributivas em sociedades democráticas. Lucas Petroni participou como pesquisador visitante entre 2015 e 2016 e pesquisador de pós-doutorado, 2019 a 2020, no Departamento de Filosofia da Universidade de Yale. Sua pesquisa atual tem por objetivo compreender e analisar reivindicações de igualdade em sociedades marcadas por injustiças estruturais e históricas, particularmente os modos pelos quais desigualdades sociais produzem formas injustas de subordinação social. Seus principais temas de pesquisa são teorias contemporâneas da justiça, desigualdade, pobreza, teorias da autoridade política, moralidade de segunda pessoa e a filosofia de John Rawls. Então, passo a palavra para o professor Lucas. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Stefano, pela apresentação. Queria parabenizar todos os organizadores e organizadoras do evento. Sem dúvida, é um evento muito especial para todo mundo que está participando e provavelmente assistindo. Parabéns. Eu queria falar um pouco com base em uma apresentação em PowerPoint, porque essa é a única maneira possível que existe, que eu vou conseguir ficar dentro do tempo e talvez chegar no John Rawls. E se eu não chegar no John Rawls, eu acho que eu vou ser banido do evento. Eu vou violar a cláusula, a única cláusula pétrea do contrato desse evento. Então, eu preciso projetar a minha tela. Eu vou tentar aqui. Só um minutinho. Eu acho que eu estou compartilhando. Mas eu não vejo mais ninguém. Então, quem precisar falar comigo... Ah, ótimo. Muito obrigado. Bom, se alguém quiser interromper e falar, sente-se à vontade. Eu só não consigo ver. Bom, eu queria... Deixa eu só pôr meu cronômetro aqui para me controlar. Bom, eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre um... Talvez um panorama muito limitado, mas que, de certa forma, é importante, sobre a discussão sobre igualdade na filosofia política do século XXI. Enfatizar aqui que a gente está falando do século XXI. Ou seja, pensar um pouco o aniversário de John Rawls a partir do contemporâneo, do hoje, não do 50 anos atrás. Vamos tentar fazer um pouco esse exercício. E o debate sobre igualdade, ou sobre justiça igualitária, nas duas primeiras décadas do século XXI, foi marcado por um debate muito interessante, eu acho muito intelectualmente muito proveitoso, entre duas visões da igualdade, né? Provavelmente aqui muita gente conhece esse debate, mas só para explicar rapidamente. Existem visões mais, que a gente poderia chamar distributivistas, ou distributiva, da igualdade, em que a igualdade, o valor da igualdade é interpretado enquanto um conjunto de princípios distributivos, responsáveis por organizar a alocação e distribuição de recursos na sociedade de maneira justa. E como, por exemplo, um bom exemplo, essas teorias que são chamadas de teorias da igualdade de fortuna, igualitarismo de fortuna, luck egalitarianism. E tem autores como Arnison, Dworkin, etc., desse lado. Do outro, você tem teóricas como Elizabeth Anderson, Deborah Zatz, ou ainda Jonathan Wolff, Samuel Scheffler, Nico Kolodny, Lucas Stansky, uma outra galeria de autores que tem uma visão diferente do que é o valor da igualdade, né? Eles pensam a igualdade como um valor relacional. Uma relação, o ideal igualitário, ele é voltado para a identificação e, talvez, desmantelamento de relações autoritárias, estigmatizantes, iníquas. E o ideal da igualdade, ele é melhor expresso numa ideia ou num ideal de uma sociedade entre iguais e não tanto numa sociedade regida por princípios alocativos ou princípios distributivos, né? Esse debate foi feito dentro das teorias igualitárias, como eu estava dizendo, mas ele, de certa forma, se espraia para a filosofia política contemporânea como um todo, ou pelo menos esse é o meu argumento, eu gostaria de falar isso com vocês. Um pouco além desse debate dentro das próprias teorias e o debate em si é interessante, não só qual lado tem razão, mas o fato de se discutir o valor da igualdade, qual a natureza desse valor, quais as consequências desse valor para a filosofia, eu acho isso um ganho por vários motivos, entre eles o fato de que outros valores, como a liberdade, por exemplo, são muito mais objeto de debates exaustivos ao longo do século XX, e pouco se discutiu o valor da igualdade do ponto de vista da filosofia política, né? Então, eu acho interessante esse debate como uma forma de organizar um pouco o panorama. Um bom exemplo de como a discussão sobre a possibilidade de um igualitarismo social, e aqui eu vou, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o que eu estou entendendo por isso, ela pode ser avaliada da seguinte maneira, né? Existem a filosofia contemporânea, desculpa, a filosofia política do século XX, ela, especialmente no final do século XX, ela aceitou, de alguma maneira, duas formas de ceticismo igualitários muito fortes, muito importantes, né? Esses argumentos céticos, eles, obviamente, fazem parte de teorias anti-igualitárias, liberais conservadoras, mas, enfim, mesmo no discurso público, mas também, de certo modo, acabaram sendo assumidos por teorias progressistas, teorias que, à primeira vista, não teriam uma grande objeção contra o valor da igualdade, mas acabam concedendo certas características do valor da igualdade, do conceito de igualdade, com base nesse tipo de argumento cético, né? O primeiro desses argumentos é o que a gente poderia chamar de uniformidade coercitiva. Esse tipo de argumento afirma que a igualdade, ela é um valor monista, ou quem defende a igualdade tende a ser, tem uma visão monista da justiça, e procura, talvez, conceber e aplicar princípios distributivos uniformizantes sobre a sociedade, né? Esse argumento, ele aparece de forma clássica na obra de Nozick, de Hayek, ainda que com argumentos morais bem diferentes uns dos outros, mas que tem esse ceticismo em relação ao que poderia ser, talvez, politicamente perigoso na ideia de igualdade, por ela ter essa tentativa de uniformização, que, no limite, acaba sempre se tornando coercitiva, né? Como o Don Nozick argumenta no argumento contra a igualdade, utilizando o argumento do Will Chamberlain, ele diz que o valor da igualdade sempre vai ter que intervir sistematicamente na liberdade individual das pessoas. Então, entre dois valores, igualdade e liberdade, entre ter suas escolhas pessoais, seus planos de vida, ter controle sobre isso, e ficar buscando uniformizar a sociedade, é trivialmente verdade que a liberdade é um valor prioritário em relação à igualdade. Um outro tipo de argumento é o argumento do nivelamento para baixo, o leveling down, o objection, que fala que, na verdade, a igualdade não é trivialmente subordinada à liberdade, mas sim, ela nem é um valor. O que a gente busca quando a gente fala em igualdade, quando a gente faz reivindicações igualitárias, é uma outra coisa, são outros valores, é mérito, é o combate à pobreza, à suficiência, enfim, uma série de outros valores, tanto é que, por utilizar tipos comparativos de juízo, o valor da igualdade nos levaria a decisões racionais, por exemplo, eliminar certas vantagens apenas porque certas pessoas possuem e outras não, então, nivelando todo mundo para baixo. Eventualmente, a igualdade nivelaria todo mundo para baixo, esse é o argumento também do Hayek, quando ele diz que a igualdade, na verdade, é só a inveja, não é nem um valor, é um vício, né, a inveja, mas outros mais sofisticados, como o Ress, como os suficientaristas, enfim, a igualdade é vista como um valor instrumental. Bom, eu acho que isso é interessante pensar, que as contribuições sobre o debate sobre o valor da igualdade contestam de maneira direta ambos os ceticismos, né, ambos essas ideias políticas associadas à ideia de igualdade, e tanto na filosofia quanto na cultura pública democrática do século XXI, que a gente sabe, estou aqui pensando com o Piketty, com as categorias do Piketty, que são sociedades com regimes de desigualdade elevada, né, utilizando a ideia de regime de desigualdade como formas institucionalizadas de desigualdade, e os tipos de narrativas que justificam esse tipo de regime. Então, os argumentos céticos, ainda que não necessariamente sejam ideológicos, feitos por algum desses autores, alguns sim, outros não, eu diria que Hayek, com certeza, mas Nozick não, talvez, mas outros não, com certeza não, eles acabam, de certa forma, fazendo parte das narrativas de justificação dos regimes de desigualdade do século XXI, né, na ideia de uma concepção proprietarista de liberdade, para usar uma categoria do G. Cohen, né, onde a igualdade individual é definida com base em direitos morais individuais, com a propriedade si, que é, enfim, uma definição, entre outras, do que é o valor da igualdade, ela também acaba influindo na ideia de no valor da meritocracia, quando a gente pensa que a igualdade é irracional, e também valorizando o que, eu acho que até foi dito pela Júlia, na apresentação dela, nessa semana, os ventos suficientaristas, né, essa ideia de que a ideia progressista deveria ser formulada em uma linguagem suficientarista e não igualitária. Mesmo autores igualitários, progressistas, como, por exemplo, Tony Jude, o grande historiador do século XX, que faleceu no final do século XX, no começo do século XXI, ele próprio afirma que a socialdemocracia deveria abandonar o ideal de igualdade como um valor e buscar outras coisas, buscar razões instrumentais, a igualdade como razões instrumentais de mudança social, né, então, ou seja, isso é pervasivo na sociedade de maneira mais geral. Bom, a ideia de um igualitarismo social, ele é muito difícil de ser formulado, né, os teóricos e teóricas do igualitarismo social, eles divergem muito, eles têm perspectivas muito diferentes sobre, não só sobre o que é igualdade, mas sobre o que é filosofia, qual o papel das ciências sociais, quais os papéis das instituições, vem de fundamentações filosóficas muito diferentes, pragmatismo, filosofia rossiana, socialismo, marxismo, enfim, é muito difícil encontrar a humanidade, talvez não seja desejável encontrar a humanidade. Contudo, eu acho que diferentes contribuições para esse debate fizeram, trouxeram alguns ganhos sobre o valor da igualdade. O que é igualdade? Quanto um valor na filosofia política contemporânea. E, basicamente, eu elenquei quatro ganhos que eu acho que são ganhos, né. A igualdade é, sim, um valor intrínseco, deve ser vista como um valor intrínseco, como um ideal de relações sociais, e não como um ideal distributivo. Mas, evidentemente, princípios distributivos são importantes, ainda que alguns vão dizer que não, mas eu acho que é razoável a gente assumir que são importantes. O problema é que princípios distributivos são sempre valorizados extrinsicamente em relação a um ideal que é valorizado intrinsecamente. Isso não significa que ele seja instrumental, né. A relação fim e meio, instrumento e fim, ela é diferente da relação intrínseco e extrínseco, né. O ponto é que princípios distributivos podem ser valiosos em si mesmo. O problema é que eles são parte de uma outra coisa, que é a construção de uma sociedade de iguais. Isso permite a gente pensar lutas igualitárias que não são necessariamente distributivas, como, por exemplo, parte da luta contra a emancipação do corpo feminino, mas que, com certeza, levam em consideração problemas distributivos em relação a essa luta. Mas ainda que, no final das contas, essa não seja uma luta essencialmente distributiva, ainda que tenha implicações distributivas. O debate também nos leva a pensar que uma coisa é dizer que o valor da igualdade é intrínseco, outra coisa é dizer que é um valor supremo, ou um valor total, ou o único valor que importa. Eu acho que os igualitários e igualitárias sociais, eles reconhecem um duplo pluralismo em relação à igualdade, em que a igualdade é um valor intrínseco, intrínsecamente desejável, e algo deve ser valorizado socialmente, mas não é o único valor. Existem outros valores, e a gente sempre vai precisar calibrar ou relacionar esses valores. O que é intelectualmente desonesto é pressupor, a priori, que o valor da igualdade é um valor de, ou não é um valor, ou é um valor sistematicamente subordinado ao valor da liberdade individual. Isso precisa ser discutido num pluralismo, digamos, honesto e efetivo, menos numa dedução a priori de qual a escala de valores. E, por fim, uma contribuição metodológica interessante, são a possibilidade de a gente pensar conceitos normativamente densos, que a teoria da justiça, as teorias da justiça tradicionais do século passado, não conseguiam dar conta, pelo menos na tradição analítica, digamos, do panteão das teorias distributivas, não conseguiam dar muita conta de conceitos normativamente densos, como opressão, alienação, a exploração, subordinação, violência. Isso acaba escapando da filosofia política, de modo mais complicado, da filosofia política igualitária, porque o vocabulário é sempre orientado por teorias, digamos, mais idealizadas, ou, enfim, mais abstratas em relação a contextos reais de injustiças. O problema é que, enfim, isso tudo ainda continua muito vago, a gente deu mais um passo rumo à especificação do que é o igualitarismo social, mas ainda falta muita coisa. Então, o que são relações igualitárias? A gente pode se perguntar qual é o vínculo entre essa maneira de pensar o igualitarismo e as lutas históricas reais, movimentos políticos reais, a favor da igualdade. Isso é algo extremamente valorizado, caso a gente esteja dando essa prioridade da injustiça, formas concretas de injustiça na realidade. Então, a gente precisaria fazer um vínculo com a história do igualitarismo. A história precisa ser uma teoria que pelo menos seja compatível com as aspirações mínimas do feminismo, do antirracismo, da luta anticolonial, do socialismo. Então, assim, como fazer esse vínculo? E outra coisa é que, provavelmente, esse vai ser um ideal negativo sempre, dado que a teoria ela não pode determinar de antemão como é uma sociedade perfeitamente igualitária, no tempo e no espaço, porque existem múltiplas formas de instanciar valores, inclusive a igualdade. O que talvez a gente possa fazer é pensar condições necessárias ou negativas que qualquer tipo de relação social poderia atender e ser considerado igualitário, minimamente igualitário. Uma condição necessária, mas não suficiente. Dado que uma sociedade justa, perfeitamente justa, exigiria muitos outros valores e não só igualdade. É perfeitamente possível a gente pensar numa sociedade igualitária, mesmo nos termos do igualitarismo social, e que viole outros valores, como solidariedade, liberdade individual, etc. Então, precisamos ser coerentes com o pluralismo. Eu propus aqui chamar isso de igualdade como não subordinação. Existem outros nomes possíveis, mas eu acho que esse é um nome relativamente útil para pensar o valor que anima o igualitarismo social. Porque a intuição, uma intuição fundamental desse tipo de igualitarismo é que a igualdade, a luta por igualdade, ela tem que focar em formas de hierarquia social. Então, desigualdade de longa duração sustentadas por estruturas sociais, nas quais as classes de pessoas são definidas como, com base em características socialmente atribuídas, como socialmente subordinadas. Aqui eu estou usando um pouco a definição da Elizabeth Anderson e do Nico Collard e dois igualitários relacionais, que eu acho particularmente interessantes. A gente poderia pensar em hierarquias de obediência ou dominação, só não pus dominação aqui para não gerar uma confusão, porque a palavra dominação é tão policêmica que dá muita confusão, mas a gente pode conversar sobre isso depois, nas perguntas. A gente pode pensar em hierarquias de estima, em formas de relações estigmatizantes, pode pensar também em hierarquias de consideração de interesses, seja esses interesses materiais ou epistêmicos. Então, exemplos, três bons exemplos de hierarquias concretas existentes que a gente se preocupem como igualitários e igualitárias. E se a gente pensar também o vínculo histórico da ideia de não subordinação, ele é útil, ele é bom, porque ele nos remete diretamente àquele problema, eu chamo aqui de problema do Rousseau, a ideia moderna de igualdade social. Desculpa, Stephanie, você está falando comigo? Sim, só para te avisar que faltam cinco minutos, desculpa te interromper. Ah, legal. Obrigado. Enfim, tem uma ligação histórica com, não que todos sejam russonianos, mas que é uma ideia de igualdade social em que uma forma de cooperação social justa, ela precisa atender a duas exigências irredutíveis, que é a diferença individual das pessoas, a diferença irredutível de cada ser humano, de um lado, e a igualdade de status entre elas em uma associação política. Então, qualquer solução de justiça precisa levar em consideração isso. E a solução do Rousseau é o contrato social, é a vontade geral, não precisa ser essa a solução, pode ser outras soluções, mas diferentes movimentos igualitários ao longo dos últimos séculos participaram dessa luta que eu estou usando aqui a ideia da Alder Lord, dessa busca pelo autogoverno das nossas diferenças entre igualdade. Então, a ideia de não subordinação, ela liga com isso. Bom, mas o que o Rawls tem a ver com tudo isso? E eu disse que ia ser difícil chegar no Rawls. Bom, eu vou falar do Rawls. Não existe uma relação necessária entre tudo que eu acabei de falar e a filosofia do Rawls. E o que eu quero dizer com necessária? É perfeitamente possível você se inspirar na filosofia Rawlsiana, se dizer Rawlsiano, querer ser Rawlsiano, e achar que tudo isso não tem nada a ver. Eu acho que o próprio igualitarismo de fortuna se desdobra a partir de ideias Rawlsianas. É perfeitamente possível isso. E também existem outros elementos na filosofia Rawlsiana que levam para outros caminhos, como a teorização ideal ou a tese da prioridade da estrutura básica em relação às relações sociais, talvez. Mas aí a gente precisa discutir o que é a estrutura básica. Isso também envolve relações. Eu acho que sim, mas eu entendo que isso é um ponto de debate sobre o Rawls. Então, na medida do possível, o Rawls hoje é um autor clássico e eu acho que não faz muito sentido a gente dizer o que é uma leitura perfeitamente correta, perfeitamente errada do Rawls. A história da filosofia é feita por torções e, enfim, novas significações. Contudo, a ideia de igualitarismo relacional liga-se com outras ideias Rawlsianas muito interessantes, como as bases sociais do autorrespeito, que é uma discussão extremamente complexa. Não vou fazer aqui. Eu recomendo muito a pesquisa da Diana, que já apresentou aqui. Excelente pesquisa da Diana. Ela vai por aí. Eu acho extremamente interessante. A gente poderia pensar na ideia de respeito mútuo. Eu mesmo já tentei por aí um pouco. Não sei se isso faz sentido ou não. Mas eu acho que vale a pena explorar uma outra ligação entre essas duas coisas, entre a igualdade social e a filosofia Rawlsiana. E qual é esse nexo entre essas duas coisas? A ideia de personalidade moral. E a ideia de que a despersonalização social é algo ruim em si mesmo. É algo moralmente ruim e que precisa ser reconhecido por qualquer teoria da justiça, especialmente por teorias da justiça igualitária. O que eu quero dizer com isso? Bom, como vocês sabem, na teoria da justiça de 71, o Rawls fez um... Existem muitas maneiras de chegar nesse argumento. Eu vou tentar fazer aqui a mais rapidinha. O Rawls, ele faz uma... Ele tem uma... Na sessão 40, ele faz uma discussão sobre como a teoria da justiça pode ser interpretada com base na filosofia kantiana, como a justiça como equidade poderia ser uma interpretação procedimental da concepção de autonomia kantiana e que gerou... É difícil entender o que ele quer dizer ali, tá? Qualquer pessoa que tenha se dedicado aí sabe. É muito difícil. Existem muitos debates, um debate extremamente complexo sobre isso. O próprio Rawls, talvez, não tivesse tanta clareza. Mas o fato é que essa interpretação kantiana, como todo mundo sabe, foi descartada como um argumento de convergência em relação à estabilidade das teorias das concepções de justiça. Isso levaria ao que eu estou usando aqui a categoria do Charles Lamour, que o próprio Rawls acredita como um dos inspiradores da virada política dele, que levaria a uma forma de expressivismo político. Ou seja, se a gente estaria valorizado, estaria, do ponto de vista político, privilegiando uma interpretação sobre o que é a natureza moral, a agência moral do ser humano, dos homens e mulheres vivendo em cooperação. E isso seria potencialmente opressivo do ponto de vista de uma sociedade pluralista. Essa história a gente conhece, repete, os liberais adoram e por aí vai. Contudo, o Rawls também desenvolveu a ideia de interpretação kantiana, redesenvolveu isso, na ideia de um construtivismo moral que vai para um outro caminho, nas Dewey Lectures dele, onde ele revê as bases da agência moral, o que ele entende como agência moral, e que, de certa forma, perpassa as obras do final, as obras tardias do Rawls, mas que, às vezes, não é tão valorizado. Enfim, eu acho que ali tem coisa interessante, como, por exemplo, eu vou pular aqui para a ideia de personalidade moral, vou sumir aqui que todo mundo está familiarizado, mas o que eu queria enfatizar é o seguinte, nessa, na ideia de construtivismo moral que o Rawls escute, ele está tentando rearticular a ideia de uma interpretação kantiana de um ponto de vista mais plausível do que ele tinha formulado antes, em 71, ele adiciona algo fundamental à ideia de agência moral, que depois aparece na Justiça como Equidade, ela orienta as leituras do Rawls da História da Filosofia nos cursos de filosofia, e ela aparece no liberalismo político também, ou seja, é uma crescima ideia de agência moral, que eu acho extremamente interessante, que é a ideia de considerar as pessoas como cidadãos e cidadãs de uma república, de uma sociedade justa, como fontes auto-originárias de reivindicações válidas. No liberalismo político, ele muda para, ao invés de self-originating, ele usa self-authentic, podemos discutir também por que ele faz isso ou não, no Justiça como Equidade, se não me engano, é originating, e ele adiciona a ideia de independência, ou seja, um elemento fundamental da agência moral é a ideia de que nós somos alguém ao invés de um alguém, someone ao invés de anyone. Nossos direitos básicos, os nossos padrões de visibilidade pública, os direitos de participação na construção coletiva da sociedade, eles não dependem de compromissos éticos outros que não aquele que o próprio indivíduo pode revisar e afirmar de maneira autônoma, ou seja, uma ideia clássica de agência moral como independência ou autonomia pessoal. Contudo, no construtivismo moral, ele acrescenta uma outra dimensão da agência moral, que é essa que eu estou chamando aqui provocativamente de não-subordinação para fazer a conexão com o igualdade de interesse social, que é a ideia de que as pessoas precisam ser pensadas enquanto portadores de uma autoridade moral de segunda pessoa, de fazer reivindicações aos outros e outras e às instituições, e que essa personalidade moral precisa ser levada em consideração. O exemplo que o Rawls dá do que isso significa, ele não explora tanto a parte positiva disso, mas ele dá um exemplo negativo, ele fala o que é não ter a personalidade moral em si levada em consideração, e não apenas o conteúdo das reivindicações morais, mas o fato de que as pessoas são reivindicadoras morais em uma sociedade igualitária. E ele fala da ideia de hierarquia social e de morte social, como exemplo extremo de uma hierarquia social, que é a ideia do Orlando Patterson, esse sociólogo comparado da escravidão, que pensa, define a escravidão como um elemento constitutivo da escravidão ao longo da história, a ideia de que escravos não possuem a faculdade de fazer reivindicações deles próprios às outras pessoas, ou seja, existem reivindicações próprias do estatuto da escravidão derivadas da sociedade, derivadas dos senhores, dos escravos, mas não eles próprios, a personalidade deles próprios não conta como legítima para fazer nenhum tipo de reivindicação. Evidentemente, isso é uma forma extremada de hierarquia social, nem toda hierarquia social precisa ser escravidão, mas o fato é que a ideia de hierarquia social é justamente a naturalização de hierarquias sociais é a forma de retirar o valor intrínseco da personalidade individual de poder fazer reivindicações públicas em uma sociedade igualitária. Então, para terminar aqui que eu já estourei, o ponto de conexão entre o igualitário social e a filosofia rociana é um outro ponto, talvez, eu diria que é pensar um pouco e aí, obviamente, não estou querendo, não estou propondo que isso é o verdadeiro sentido da filosofia rociana ou que, enfim, sem isso não faz sentido o Rawls. O que eu estou pensando um pouco aqui é como pensar um pouco o Rawls para além do que já foi pensado, do que já foi feito. Uma ideia é seguir essa ideia de se existe o fato da opressão que está relacionado à irredutibilidade do pluralismo moral. E se talvez exista um fato da dominação, como diz William de Munson, em relação a tendências oligárquicas próprias de sociedades afluentes e democráticas, por que não pensar também um fato da dorminação social? A ideia é que sociedades complexas e desiguais elas tendem a produzir hierarquias naturalizantes que tendem a descrever as pessoas com base em funções sociais e retirar delas o estatuto de agência moral enquanto personalidade e não só quanto conteúdo de direitos. Eu acho que isso é o fundamental. Enfim, por que fazer isso? Por que então? Por que eu vou dar ouvido a uma pessoa que é um igualitário, que está aí falando do Rawls e eu quero ficar com o Rawls, quero fazer as desigualdades do Rawls e ficar tranquilo nisso? Bom, por um simples razão e eu termino aqui mesmo. Eu não acho que seja possível mudar o regime de desigualdade que a gente vive hoje sem luta política. E aí eu acho que a gente precisa pensar as categorias rawlsianas do ponto de vista da luta contra regimes de desigualdade reais existentes hoje e que não são os mesmos que o Rawls pressupunha quando escreveu a Teoria da Justiça. E isso significa enfrentar um seguinte problema, o problema do poder, o problema prático de como mudar a sociedade. E aí essa citação do Frederick Douglass que eu interpreto como um filósofo da subordinação por definição do século XIX, ainda que não tenha no cânone assumida essa estatura, mas eu acho que é um dos maiores filósofos políticos do século XIX, onde ele fala algo extremamente simples, alguém que foi escravo sabe muito bem disso, que o poder não concede nada, nada concede sem uma reivindicação, ele nunca concedeu e nem nunca concederá. Então, enfim, a gente precisa, quando sair da teoria rawlsiana, a gente precisa perceber que a luta contra as desigualdades ela envolve uma luta contra o poder e contra formas concretas de subordinação social. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigada pela sua fala, pela sua palestra, Lucas. Ao final, nós faremos um bloco com perguntas a todos os falestrantes, tá? Então, aí a gente vai verificar tanto as pessoas aqui do Meet, quanto as pessoas do YouTube, que inclusive eu as convido para fazerem perguntas no nosso chat do YouTube. E agora, a gente vai passar para o professor Hélio Alves. Professor, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença e perguntar como que você prefere que eu te dê o alerta dos últimos cinco minutos, se pelo chat ou por voz. não está escutando. Não está escutando. Professor, o senhor está mudo? Talvez o microfone está... Agora está ouvindo? Agora eu te ouço. Agora deu? Isso. Então, ou seja, brilha esse fone que não serve para nada, porque eu estou ouvindo você pelo computador e falando pelo computador agora que eu descobri. Estéfa, desculpa, a tua pergunta é pelo... Pode falar pela voz, tá? Isso, está ótimo. Então, eu vou fazer a sua apresentação e em seguida eu te passo a palavra, combinado? Certo. Professor Hélio Alves, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciência Política pela USP, Universidade de São Paulo. Atualmente é professora adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Ciência Política com ênfase em Teoria Política Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas. Obrigação Política, Teorias da Justiça, Desobediência Civil e Fundamentos da Teoria Política Positiva. Atualmente é também diretor do IFCH da UMS. Então, com a palavra o professor Hélio Alves. Obrigado, Stephanie. Peço desculpas pelas confusões. Acho que todos os problemas da pandemia tecnológica aconteceram hoje comigo aqui. Estou com a terceira tela aberta para dar conta disso. Eu gostaria de começar inicialmente, então, agradecendo o convite, cumprimentando a todos e todas as organizadoras e organizadoras desse simpósio. Eu tenho acompanhado na medida do que eu consigo e estou muito contente com tudo que eu consegui ver até agora. É uma satisfação poder participar desse simpósio. Eu já estive empolgado com ele quando eu vi que ele ia acontecer e depois fiquei muito honrado quando a Sam me convidou para participar. Eu não tenho como, evidentemente, cumprimentar a todos. Eu queria, se me permite fazer, cumprimentar a todos e todas as organizadoras falando de duas pessoas aqui que eu acho que são essenciais para esse simpósio. a Sam. A Sam tem sido uma pessoa central no status, no modo como a teoria política tem funcionado aqui no Brasil nesses últimos tempos. A Sam sempre está no meio de um evento que a gente olha e gosta de assistir ou gosta de participar. Um atrás do outro. Não sei onde a Sam tinha tanta energia. Tenho certeza que esse seminário tem muito a ver com essa energia da Sam. E também agradecer um outro organizador que é o Álvaro. Tenho certeza que esse simpósio seria muito, muito diferente se em algum momento, alguns anos atrás da carreira, o Álvaro não tivesse aderido às teorias do Rosa. Eu não quero dizer que o Lucas estaria defendendo que imposto é roubo se tivesse tornado noziquiano, alguma coisa assim. Mas eu não sei, eu tenho certeza que muitos de nós não teríamos seguido essa linha e não é a primeira e provavelmente não será a última mesa que eu participo apenas com orientandos e ex-orientandos do álbum. Bom, feitas essas duas reconhecimentos que eu acho devidos, eu gostaria de dizer que a minha apresentação era bastante modesta no que diz respeito a circunscrever bastante o tema. Circunscrever o tema é bom porque acho que a gente consegue ser um pouco mais claro, mas às vezes fica um pouco chato porque só quem está realmente trabalhando naquele tema específico pode se interessar. De qualquer modo eu vou tentar ser claro, mais claro e menos chato que eu consigo quanto a isso. O tema que eu gostaria de discutir nessa minha fala é de respeito ao modo como a instituição, família tratada nos textos do Raul. não quero fazer uma exegese de tudo que o tratamento do Raul deu a esse tema ao longo de seus escritos, mas eu gostaria de chamar a atenção sobre alguns aspectos disso que me parecem um pouco intrigantes sobre por que o Raul não segue um caminho que ele mesmo chegou a apontar em um certo momento na sua obra. Primeiro, eu gostaria de dizer que esse tema da família recebe um tratamento um pouco desigual ao longo da obra do Raul, ele aparece muito no Teoria da Justiça, há várias passagens que eu vou discutir sobre a instituição da família, etc., ele basicamente aparece muito rapidamente no Liberdade Político e ele é retomado com alguma preocupação, com alguma tensão no Justiça como equidade, uma reformulação e na ideia de razão pública revisitada, onde basicamente os argumentos são mais ou menos os mesmos. tem uma outra pequena variação, mas o que o Raul diz nesses dois textos em algumas passagens eles são praticamente iguais. E, ao mesmo tempo, além de tratar dessa maneira um pouco, digamos assim, desigual ao longo da sua obra, isso não aparece em outros textos, esse tema da família, o Raul dá atenção para três aspectos da destituição familiar que ele, com as quais ele se preocupa, ele procura discutir. Eu não vou tratar das três, eu vou tratar de uma, uma e meia, certo? Do modo dessas preocupações que o Raul tem com o tema da família. O primeiro aspecto da instituição família que o Raul se preocupa em discutir, poderia chamar assim de o lugar, a função e a forma da família. Então, qual é o lugar que a família tem na sociedade, qual é a função da família e qual é o formato da família. Basicamente, é um aspecto mais de definição, digamos, do que ele está tratando nesse caso. O segundo aspecto que é muito importante e que é o aspecto que eu não vou tratar aqui, que foi extensamente debatido, já sobretudo a partir das críticas feministas ao modo como o Raul se trata a questão da família, é aquilo que vários autores chamam de justiça na família, na instituição família. Em particular, o problema da divisão do trabalho e a forma como recai de maneira desigual sobre a mulher as obrigações quanto a cuidar da casa, da família, dos filhos, e assim por diante. Esse tema foi e é muito debatido, é essencial, não estou dizendo que ele já não tem nada para ser dito, mas eu não vou, não tenho que contratar todos aqui, não vou tratar esse tema, eu vou deixar de lá. E o terceiro, o terceiro aspecto que gera preocupação para o Raul, a atenção, ou que se torna merecedor de atenção para ele no tema da família, diz respeito aos efeitos que a instituição família tem na sociedade, para falar de uma teoria da justiça, aquilo que alguns autores chamam de justiça da família, da instituição família, ou seja, como ela, eu vou usar uma expressão aqui, meio noziquiano, como a família perturba os padrões de justiça pelo seu próprio, seu próprio funcionamento, digamos assim. Então, eu vou tratar, repito, desse primeiro, rapidamente, desses aspectos de lugar, função e forma da família e depois desse aspecto referente aos efeitos que a instituição família tem na sociedade. Então, no que diz respeito ao lugar da família, onde a família se encaixa na sociedade, o Raul, enfim, basicamente, apresenta a família como pertencente à estrutura básica da sociedade, ela tem uma função que é de reproduzir a própria sociedade, isso de duas maneiras, reproduzindo os membros da sociedade, gerando mais pessoas na sociedade e também assegurando o desenvolvimento moral desses membros. O Raul faz vários comentários sobre isso, vou dar alguns exemplos na razão pública, a ideia de razão pública revista, o Raul diz o seguinte, e eu cito o Raul aqui, a família é parte da estrutura básica, dado que uma de suas funções principais a ser a base da produção e reprodução organizada da sociedade e sua cultura, de uma geração para a próxima. No mesmo texto, o Raul também diz o seguinte, os cidadãos devem possuir um senso de justiça e as virtudes políticas que sustentam as instituições políticas e sociais. A família deve segurar a criação e desenvolvimento de tais cidadãos em quantidade apropriada para manter uma sociedade ao longo do tempo. Sobre a forma da família, o Raul fala rapidamente na teoria da justiça, ele se refere à família monogâmica, em uma certa passagem, logo no início, na segunda sessão, ele fala da família monogâmica, a propriedade privada, fala das principais instituições sociais na sociedade, mas ele não aprofunda muito esse debate e, tanto na justiça e com equidade uma reformulação, quanto na ideia de razão pública, posteriormente, ele retoma esse aspecto e faz questão de destacar que a forma da família é indiferente para a teoria da justiça como equidade desde que a família cumpra as suas funções. Então, por exemplo, no justiça como equidade, uma reformulação, o Raul diz o seguinte, nenhuma forma particular de família, monogâmica, heterossexual ou outra, é requerida por uma concepção política de justiça, desde que ela seja organizada de forma a cumprir essas tarefas, as tarefas de reprodução de maneira efetiva e não compram com outros valores políticos. Depois eu vou comentar o que são esses valores políticos, o Raul chama a atenção. Na ideia de razão pública, o Raul, depois eu repeti uma frase muito semelhante a essa que eu li agora, diz o seguinte, numa nota, notemos que essa observação, essa observação que eu fiz de que não há nenhuma forma particular de família a ser defendida pela justiça com equidade, notemos que essa observação estabelece o modo como a justiça com equidade lida com a questão dos deveres e direitos de gays e lésbicos. Se esses deveres e direitos são consistentes com a vida familiar ordenada e a educação das crianças, eles são inteiramente admissíveis. Essa, digamos assim, se limite das formas, quer dizer, desde que não entre em conflito ou não compa com outros valores políticos e que não perturbe essa função de reprodução, o Rawls dá dois exemplos na ideia de razão pública. Ele diz, por exemplo, se a monogamia for exigida para a igualdade das mulheres, famílias não monogâmicas poderiam ser barradas, digamos assim. Se o casamento de pessoas do mesmo sexo fosse destrutivo à criação e educação nas crianças, a mesma coisa, esse valor se imporia sobre a liberdade de formar famílias entre pessoas do mesmo sexo. O Rawls deixa claro em outras passagens que não há nenhuma razão hoje para que o Estado interfira nesses aspectos. Quer dizer, o Estado não deve ter interesse realmente em tentar regular, dado que esses valores políticos não são ameaçados, e aqui o Rawls está pensando em exemplos, não são ameaçados nem por casamentos não monogâmicos e nem pelo casamento união entre pessoas do mesmo sexo. Dada essa definição, quero fazer alguns comentários que é a parte que me interessa mais dos efeitos que essa instituição tem na sociedade, porque isso não passa desapercebido para o Rawls. Isso, desde o período da justiça, o Rawls chama atenção em vários momentos que a instituição família perturba, cria problemas para uma teoria da justiça. Por exemplo, na teoria da justiça, o Rawls diz o seguinte, o princípio de igualdades equitativas pode ser atingido apenas de modo imperfeito, ao menos enquanto existir alguma forma de família. Ele também diz, na teoria da justiça, parece que mesmo quando as oportunidades equitativas estão satisfeitas, a família levará chances desiguais entre indivíduos. E aí ele usa uma frase muito radical para tratar desse tema, ele diz assim, então, a família deveria ser abolida e a resposta deles, tomada por si mesma, a ideia de igualdade e oportunidade se inclina nessa direção. Mas ele, para ser justo, faz um reparo, diz, mas dentro do contexto de uma teoria da justiça como um todo, há menos urgência em tomar esse caminho. O Rawls não retoma isso, mas ele lança essa ideia de que, bom, a existência da família vai perturbar sempre uma teoria da justiça, ou a ideia de igualdade de oportunidades, e que, portanto, não é tão absurdo pensar na abolição da família, embora ele, repito, nunca siga esse caminho, e isso, para mim, uma das fontes de surpresa, não que o Rawls, não surpresa que o Rawls não defenda de uma forma mais consistente a abolição da família, mas no sentido que o Rawls em momento algum explica por que que dentro da teoria dele realmente essa questão, essa possibilidade deveria ser excluída. O Rawls, ele percebe isso é importante, as duas faces dessa influência, digamos, na família, influência negativa quanto à manutenção de uma sociedade justa. O primeiro, mais óbvio, diz respeito ao ponto de vista das diferenças socioeconômicas entre as famílias, que eu acho um ponto bastante discutido, embora não resolvido, é claro, e apareceu, por exemplo, hoje, no comentário na mesa da tarde da professora Evanilda, quanto à questão da tributação, acho que provavelmente apareceria também esse tema no caso da apresentação da Lilian, que infelizmente não pode estar, e essa questão de como a transmissão de heranças entre gerações gera um padrão de desigualdade, portanto, uma tributação mais agressiva que impeça essa perpetuação de desigualdades e a fortuna ficar indefinidamente sob posse de algumas famílias, seria bem-vinda, digamos assim. Mas o ponto que o Ross também já tem uma atenção e que não é tão claro ou discutido tão claramente ali, eu acho que hoje em dia tem um argumento, tem um debate sobre esse tema que vem ressaltando esse outro aspecto, que é como o... Agora eu vou usar uma expressão horrorosa, como um funcionamento normal, não tem outra expressão para colocar no lugar, mas certamente isso não é uma boa expressão, mas como o próprio funcionamento do dia-a-dia de conceito da família gera ou pode gerar problemas que perturbam também uma sociedade justa. O que eu quero dizer é que isso tem sido discutido recentemente por alguns autores, como por exemplo Adam Swift. A ideia mais ou menos é a seguinte, a gente pode criar uma série de regras e taxações que possam reduzir muito a transmissão de heranças, de propriedade dentro de uma família, de uma geração ou outra, mas tem uma série de ações, digamos, próprias na vida em família que também tem um impacto importante na desigualdade e oportunidade e que é muito mais difícil argumentar a favor da intromissão do Estado quanto a isso. Por exemplo, há famílias que se preocupam em expor seus filhos a ambientes culturalmente saudáveis e aprenderem novos idiomas ou viajarem e assim por diante. Estou pensando agora em famílias que têm o mesmo status socioeconômico, evidentemente, e há famílias que têm menos interesse quanto a isso. E é possível que essas mesmas crianças, adultos, têm chances distintas na sociedade pelo fato de terem nascido e se desenvolvido em um ambiente mais, digamos, culturalmente que incentiva as crianças a se desenvolverem como adultos com curiosidade ou com dedicação à ciência, conhecimento assim por diante, ou aprendendo novos idiomas, conhecendo arte, ou levando uma vida mais saudável, do ponto de vista da alimentação, etc., etc., isso pode gerar situações distintas e isso é tratado e é um bom argumento como algo que a própria família, os próprios pais, é que devem decidir e não caberia ao Estado interferir nesse aspecto. o Ross percebe isso, na verdade, e o Ross chama a atenção que esse ambiente saudável da família também pode ter uma expressão importante na desigualdade de oportunidades. a pergunta que a gente pode fazer, que eu queria de todo modo chamar a atenção, é por que que o Ross abandona, por que que dentro da teoria dele não seria o caso de discutir um pouco mais seriamente a possibilidade, mesmo que fosse para rejeitar, de abolir a instituição família. O Ross tem tanto na teoria da justiça, quanto sobretudo depois na justiça como equidade, o Ross faz um comentário que eu acho que dispensa uma versão mais radical quanto a família, se não for abolir a família, pelo menos uma reforma mais radical, que eu pessoalmente não considero muito satisfatória, que é a de que o princípio de diferença quando bem aplicado vai dar conta disso. então a família não vai deixar de perturbar a igualdade de oportunidades, mas o princípio de diferença quando em operação ele vai resolver essa situação. Evidentemente isso pode ser aplicado a qualquer tipo de desigualdade, mas não parece tão óbvio, pelo menos que pode ser uma incapacidade minha de perceber isso, por que que o princípio de diferença ele evitaria realmente o efeito de dois tipos de vida, dois tipos de vida muito distintos e que são consequência do tipo de criação e do tipo de vida familiar que nós tivemos ao longo de muito tempo nosso quanto crianças ou adolescentes e assim por diante. Mas em boa parte dos textos do Rawls ele parece supor que a família ela é um fato incontornável ou ela é um dado ou ela é uma instituição quase natural. a Nusbaum naquele texto que ela escreve para o Cambridge Company do Rawls sobre o feminismo ela faz um comentário sobre isso, ela faz várias críticas ao Rawls que lembram um pouco as críticas que os liberais igualitários fazem a teorias como a do Noz, como libertarianos contra a taxação. A crítica é que os libertarianos parecem que pensam num tipo de apropriação que independe das instituições sociais e que existe pré-sociedade que portanto a sociedade vai depois lá pegar essas riquezas produzidas, propriedades e aí cobrar taxas. Mas elas já esse argumento por exemplo do Murphy, do Neide, aquele livro famoso deles sobre taxação não, mas a riqueza produzida já é produzida aquilo que eu tenho a propriedade que eu tenho já é produzida, já existe dentro de uma sociedade que tem esquemas de taxação, de regulação da propriedade e assim por diante. E a Nansman chama atenção bastante sobre isso. O Rosa parece muitas vezes pensar a família como se fosse só uma família que existe naturalmente que o Estado vai decidir ou não se vai regular, mas a própria família, a criação da família chama atenção, ela é criada já por regras estabelecidas pelo Estado, que tipo de família pode existir ou não, que direitos as pessoas possuem ou não, que direitos as crianças possuem ou não, frente aos pais, etc. Então, o Rosa, sem explicar muito claramente, mas ele dá a entender que esse problema é menor do que pode parecer, ou seja, o problema, a possibilidade de abolir a família ou discutir algo nessa linha, ela está descartada porque abolir a família é algo impensável ou quase isso, ele em momento algum argumenta sobre isso, mas ele tem várias passagens. Então, o Rosa, claramente, encara a família como quase um fato natural que possui limites para que possa, portanto, estabelece limites, para que possa ser submetida a ranjos específicos destinados a ampliar a justiça. mas o problema é que o Rosa, ele precisaria, e ele, do meu ponto de vista, não faz isso, demonstrar porque aquela suposta, essa suposta naturalidade da família, ela seria moralmente suficiente para impedir qualquer reforma nessa instituição. E, de novo, eu não estou nem discutindo o quanto é plausível fazer uma reforma ou abolição da família. Estou dizendo que para o Rosa, que discute a possibilidade de reforma institucionais que vão contra nossas intuições, etc. Obrigado, Estefano. E que coloca as coisas nesses termos de forma mais radical, digamos, na posição original, é curioso que isso nunca tenha, seja levantado ou seja justificado. No caso da posição original, por exemplo, não é claro por que esse tema não deveria aparecer para as partes. Por que esse modelo específico de família deveria ser modelo adotado pelas partes? Vou deixar de lado aqui aquela questão de que as partes representam as famílias, porque não é exatamente, eu acho, esse o ponto fundamental do Ross nesse caso aqui. Mas, por exemplo, na teoria da justiça, ele chega a fazer um comentário de como, na posição original, aquilo que a gente pode atribuir como um dado quase natural da família, que é o sentimento que une os pais e os filhos, o Ross fala em algumas passagens sobre isso, uma lei da psicologia que os pais amam os filhos, os filhos percebem isso e começam a amar os pais, ele diz em termos da justiça, mas lá na seção 22, tratando a posição original, o Ross diz o seguinte, mas o postulado de desinteresse mútuo na posição original é produzido para segurar que os princípios de justiça não dependam de suposições fortes. A posição original deve incorporar condições fracas, ainda que partilhadas, amplamente, antes que partilhadas amplamente, desculpe, e ele diz o seguinte, uma concepção de justiça não deve pressupor, portanto, laços extensos de sentimentos naturais. Ele está falando da posição original, certo? Então, de novo, por que que, portanto, esses laços, assim que nós interpretamos o peso que a família tem no mundo, desde muito tempo, embora não é correto dizer que a família teve a mesma forma ao longo do tempo, é claro, mas nós interpretamos que a vida familiar é algo fundamental para cada indivíduo e, por isso, cabe ao Estado ficar fora da intervenção para tentar produzir mais padrões mais igualitários, violando o que seria a vida natural, digamos, dessa instituição, da família, mas por que que, se esse tipo de laço, o sentimento natural mais profundo deve ser deixado de forma da posição original, o Rawls não persegue em momento algum esse caminho, repito, mesmo que seja para explicar por que que a família, não vale a pena questionar a instituição família, né? Então, quer dizer, a família deveria ser um problema para uma teoria da justiça e, mesmo deixando de lá essa posição, essa possibilidade radical de abolição, quer dizer, chama a atenção que o Rawls não propõe nem mesmo algum tipo de reforma na família, mesmo reconhecendo, repito, essas duas dimensões que eu citei de produção de desigualdade de oportunidades, do ponto de vista da posição socioeconômica das famílias e do ponto de vista daquilo que é gerado na própria funcionamento habitual, digamos, ou esperado, enfim, da relação entre pais e filhos, né? Então, parece que não seria possível, evidentemente, abolir a família no sentido natural, no sentido de alterar aquilo que parece ou pareceria, segundo o Rawls, algum tipo de laço natural entre pais e filhos, mas, de novo, falta uma justificativa do meu ponto de vista para isso, né? Então, é claro que o Rawls não quer abolir a família, mas é difícil entender o lugar que essa instituição deveria ter a ponto de ser escolhida na posição original, não sei que ela seja interpretada, repito, e acho que o Rawls não é suficientemente claro, quanto a isso, a não ser que ela seja interpretada como ou parte de uma lei psicológica humana, né? Ou parte da natureza, que a gente sempre tenha necessidade da vida em família, por exemplo, né? Eu quero encerrar com um comentário do Thomas Nagel também naquele, naquela, que é mais compênio, do texto que ele escreve sobre o Rawls do liberalismo, né? E, numa certa passagem, ele diz que certos tipos de desigualdade não podem ser eliminadas inteiramente, dado que as diferenças entre as famílias possuem um grande efeito nas crianças, efeitos esses que não podem ser completamente superados pela ação do Estado. Mas, completo o Nagel, há muitos acordos sobre aquilo que realmente pode ou não pode ser feito nesse caso. Então, infelizmente, eu não consigo fornecer uma resposta para isso e me limito aqui a chamar a atenção para um problema ainda ser discutido e resolvido nessa teoria rossiana. Obrigado. Muito obrigada, professor Helio Alves, pela sua brilhante exposição. Esse tema com o qual o senhor trabalhou é um tema que me é muito caro, né? Inclusive, na minha dissertação de mestrado, que foi coorientada pela professora São Romanelli, o foco do trabalho era esse. Então, eu fico muito feliz que o senhor tenha trazido essa questão para nós aqui, da inclusão dos princípios de justiça na família. Que bom saber, que eu não levo, você é foda. Com certeza, o senhor tem um milhão de... terá um milhão de críticas e contribuições para fazer, mas eu te faço. A Raquel levantou a mão, eu não sei se seria para alguma questão de ordem ou alguma pergunta, porque as perguntas a gente está deixando para o final, para que a gente faça todas juntas. Seria uma pergunta, Raquel? Sim. Tá bom, Raquel. Então, eu vou fazer o seguinte, ao final, você já está na fila, vou lembrar do seu nome, se eu esquecer, você me fala, mas ao final a gente abre para as perguntas, tanto do Meet, quanto do YouTube, tá bom? Então, eu vou agradecer a professora Elio mais uma vez e passar agora para a apresentação do nosso último palestrante da noite, que é o professor Marcos Paulo de Lucas Silveira. O professor Marcos Paulo, ele é doutor em ciência e política pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em ciência e política e graduado em ciências sociais pela mesma universidade. Foi pesquisador visitante no Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, agosto de 2015 a agosto de 2016. Atualmente, é professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador em bioética e filantropia da Fundação José Luiz Egídio C. Tupol. É também coordenador do Lab of Economics Applied Philosophy da FGV. Realizou pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole, SEM, USP, SEBRAP. Também é pesquisador associado ao Centro de Estudos das Negociações Internacionais, KN, IRI, USP. Desenvolve pesquisas em ciência e política, atuando principalmente nas áreas teoria política normativa, justiça distributiva e saúde, bioética, mensuração de iniquidades de saúde, pobreza e desigualdade, ética e filantropia, democracia e desigualdade, instituições públicas no Brasil, teoria democrática e pensamento político social brasileiro. Professor Marcos Paulo, está com você a palavra. Olá, muito obrigado, acho que vou começar agradecendo, antes de compartilhar minha tela aqui, acho que fazer um agradecimento ainda em tela cheia a todos que estão nos ouvindo aqui, boa noite a todos, queria agradecer especialmente a Associação Serra de Minas, pela Serra de Minas, pela organização e gestão institucional do evento, todas as outras instituições parceiras e especialmente a Serra Manélias Assunção, a Stephanie, pela presença aqui e mediação dessa mesa, também aqui deixo o meu agradecimento ao Lucas e ao Eli, acho que eu tenho que especialmente agradecer tanto, acho que vários que estão aqui, que foram do grupo de estudos que deu a entrada à minha interior da justiça e especialmente ao professor Álvaro que me orientou no doutorado e que sem dúvida se tem algum mérito na pesquisa, devo muito a ele. Eu vou compartilhar agora a minha tela, só vou pedir para vocês, assim como o Lucas pediu, me confirmar que vocês estão vendo, porque eu perco, eu não vejo mais ninguém, né? Estamos. Tá ok. Então, acho que primeiro ponto, eu vou tocar num assunto, acho que pouco, não tão habitual em teoria normativa, não tão habitual especificamente no que nós podemos chamar de perspectivas raussianas, mas que está sendo de meu interesse e eu espero que de alguma forma eu conecte a questões raussianas, mesmo que indiretamente, esse meu estudo, né? Acho que a minha pergunta de pesquisa é essa, né? Qual é o papel da filantropia em sociedades desiguais, mais especificamente sociedades democráticas desiguais e vai ser ao redor disso que eu vou procurar discorrer um pouco, argumentar hoje com vocês. Aqui eu tenho só um disclosure importante, eu sou coordenador de um núcleo de pesquisa em filantropia de uma fundação, né? Da Fundação José Luiz Egito Setúbal, uma fundação de origem familiar que atua em iniciativas sociais dedicadas à melhoria da qualidade da saúde e da infância no Brasil, tá? Então, acho que é importante eu ressaltar isso. É importante também frisar que, evidentemente, esse trabalho expressa só os meus andamentos de pesquisa, a minha perspectiva teórica e conclusões, né? Isso aqui não tem qualquer perspectiva institucional em jogo. Qual é o panorama de fundo do meu interesse, tá? Por que que eu faço essa pergunta? Por que que nós faz sentido pensar em filantropia? Acho que, assim, nós temos um fato aí, um fato óbvio que acho que é inegável que vivemos em sociedades extremamente desiguais, nas quais nós temos um pequeno grupo que possui recursos em abundância, e, por outro lado, nós vivemos especificamente em meio à pandemia uma ascensão de doações e ações filantrópicas, e, sem dúvida, aí, em torno, chegou, em torno, já passou de 7 bilhões, isso, né, dados atualizados hoje, mas, sem dúvida, parece que ainda carece de uma reflexão normativa cuidadosa, esses dados, só um mini parênteses, esses dados, obviamente, que são subdimensionados, né, quase todas as doações de indivíduos com renda média não são divulgadas, evidentemente, mas, só, então, parece que nós temos uma carência de reflexão normativa, tanto de uma perspectiva moral, mas, especialmente, de uma perspectiva política sobre qual é o papel que pode existir ou que é desempenhado pelas ações filantrópicas em sociedades democráticas com elevados níveis de desigualdade, como o Brasil, tá? Então, eu parto dessa questão, que é qual é o papel e, a partir dela, eu vou buscar dois objetivos específicos, tá? O primeiro objetivo específico seria refletir sobre quais as demandas que recaem sobre as pessoas em melhor situação econômica que vivem em sociedades desiguais com elevados níveis de pobreza e fome ou em situação de privação excrema em meio a uma pandemia, tá? Disso, recorre uma outra pergunta, né, tem mais uma pergunta associada a isso, que é a ideia de que, quando doamos, nós devemos, obrigatoriamente, nos basearmos nas recomendações do alcruísmo eficaz, eu vou revisar um pouquinho o que é a ideia de alcruísmo eficaz, de alcruísmo efetivo, que seria a principal corrente dominante que olha essa literatura hoje, mas daí eu passo para a minha segunda pergunta, que daí sim tem um foco para o oceano forte, que é qual é o papel que fundações devem desempenhar em sociedades democráticas, se é que há um papel, né, com elevados níveis de pobreza? E, no limite, a pergunta que eu estou querendo responder é são fundações filancrópicas compatíveis com a ideia de uma sociedade democrática ou não. Então, vamos começar um pouco aqui, passar brevemente a ideia do alcruísmo eficaz. Acho que, como ele é definido, não é fácil de ter uma definição clara sobre o que é o alcruísmo eficaz, e ele, e os próprios autores que são adeptos e que defendem o alcruísmo eficaz, buscam qualificá-lo como um movimento, tem uma bandeira muito forte de qualificá-lo como um movimento, um movimento social no limite, um movimento de atores que estão buscando doar de forma mais eficaz, como diz o próprio título, mas aqui, então, acho que é importante frisar que, fundamentalmente, a definição do que é o alcruísmo eficaz seria um grupo de pessoas que, ao fazerem doações, devem se pautar por critérios e evidências de eficácia. Esse é o modo como é definido pelos dois principais autores que estão trabalhando com a questão muito recentemente. Então, aqui tem uma bandeira de dizer, nós somos uma comunidade global, nós somos um movimento global que buscamos fazer uso de razões e evidências para definir para quem nós devemos doar, como destinar aos recursos que nós doamos. Aqui fica um pouco a pergunta, né, quase todos esses autores que são alcruístas eficazes possuem um intenso diálogo ou são de cunho utilitarista, são filiados a perspectivas utilitaristas, mas quando entendido como movimento, há um esforço muito grande dos principais autores adeptos do alcruísmo eficaz em buscar afirmar que não há uma identidade entre alcruísmo eficaz e utilitarismo, especificamente porque o alcruísmo eficaz seria um movimento e não uma teoria normativa, tá? Você não estaria aqui diferente do utilitarismo, que é uma teoria normativa acabada sobre o que seria um ato correto, né, você deveria para praticar uma ação buscar maximizar a utilidade esperada, né, maximizar o bem-estar derivado, o alcruísmo eficaz não seria algo tão simples assim segundo os seus próprios fundadores, tá? Então, a ideia de fundo é o alcruísmo eficaz ele é um projeto de tentar usar evidências e a razão para saber como causar o maior bem possível. Fica aqui no limite uma pergunta, até que ponto se eu faço essa definição eu não caio numa trivialidade, né? Até que ponto, então, eu diferenciaria o alcruísmo eficaz de outras perspectivas de filantropia que usam informação disponível ou usam evidência. Mas aqui acho que a pergunta que fica é será mesmo que nós temos que adotar essa perspectiva essa perspectiva quase utilitária se nós pensamos em fazer doações no Brasil? Acho que o debate filosófico está perdendo muito do que importa está centrado na ideia de alcruísmo eficaz, tá? Essa é a minha bandeira eu vou tentar defender aqui seguindo o berço uma ideia de perspectiva rossiana, né, uma teoria da justa rossiana eu não estou nem de perto aqui fazendo trabalho sobre Rawls ou analisando Rawls em detalhe, tá? Estou aqui muito mais com essa ideia de estar numa perspectiva rossiana e o ponto que me parece é que o debate se perdeu o debate está centrado muito nessa questão de alcruísmo eficaz mas nós tínhamos que estar olhando para outras questões tanto moralmente como especialmente politicamente. O primeiro ponto que eu acho, assim se nós queremos levar a sério o debate sobre filantropia nós temos que aceitar que estamos trabalhando com teoria não ideal e que eu tenho uma somatória de fatores nós vivemos em situação injusta nós não podemos alterar a atuação do Estado e de leis de forma fácil, tá? Por isso que filantropia pode fazer sentido eu não tenho compliance pleno nem das instituições nem dos atores e o ponto que eu vou tentar argumentar aqui que me parece original seria de que nós para pensarmos filantropia com qualidade nós temos que aceitar uma divisão de trabalho moral entre indivíduos e instituições internamente as próprias instituições em circunstâncias não ideais de justiça tá? E fundamentalmente é que isso distingue por completo das demandas morais do alquilismo eficaz porque o alquilismo eficaz por mais que ele não queira ser associado com o utilitarismo ele tem um ele tem um critério fortemente monista de matização de bem-estar ele se reconhece como alquilista aceita que é possível ter uma forte dimensão de imparcialidade é possível agregar bem-estar todo bem-estar é comensurável por isso que você teria como fazer escolhas e chegar em conclusões por exemplo que é preferível você fazer 300 cirurgias de catarata nos países pobres da África doar um cão guia para uma pessoa com deficiência visual em Nova Iorque esse é o exemplo clássico sempre apresentado por Peter Singer por demais adeptos do alquilismo eficaz então o meu ponto aqui é em outra direção a primeira distinção importante é é importante pensar em divisão de responsabilidades morais entre diferentes agentes isso tudo em uma situação não ideal tal como nós vivemos hoje eu tenho que pensar qual é a função de indivíduos mais especificamente qual é a responsabilidade de indivíduos que vivem em sociedades injustas e possuem estão em melhor situação econômica se eu estou pensando mais especificamente em doação pecuniária é evidente que boa parte das doações no Brasil e no mundo não são pecuniárias aqui por simplificação só vou estar pensando em doações econômicas eu teria que entender quais são os papéis das empresas perante essas situações de injustiça na qual elas atuam em situações na qual você tem pobreza e fome e como elas devem responder a isso eu também poderia entender como fundações no caso específico entidades filancrópicas devem ou não atuar de forma a maximizar seu papel e suas responsabilidades eu poderia também olhar outras organizações da sociedade civil aqui eu só vou frisar em indivíduos mas mais profundamente em papel de fundações e entidades filancrópicas aqui mais especificamente estou olhando fundações familiares não fundações empresariais no Brasil é um detalhe mas que é um detalhe importante se você vai olhar na prática esse debate então basicamente eu começo pelos indivíduos depois passo para questões das fundações indivíduos então quais são as demandas morais de indivíduos em melhor situação quando se defrontam com quando vivem em situações nas quais tem pessoas em pior situação com demandas urgentes passando fome necessitando de água potável necessitando de dinheiro para sobrevivência aqui a pergunta não parece ser fácil e se você quiser levar ela moralmente a sério ela parece não ser nada simples de responder talvez você tenha vários várias ordens de sentimentos e de deveres morais que podem atuar na nossa demanda de auxiliarmos e agirmos filancropicamente em situações desiguais nas quais quem está em pior situação está demandando questões urgentes nós poderemos pensar classicamente o debate sobre caridade benevolência que caridade tem o texto clássico do Bucana benevolência uma literatura grande recente talvez nós poderemos até afirmar que a questão do agir filancrópico seja uma demanda de justiça ou poderemos nos aproximar de debates mais clássicos do utilitarismo a ideia de simpatia ou mesmo de ética das virtudes como compaixão e solidariedade no Rawls específico talvez seja razoável conectar a ideia de ajuda mútua de deveres morais como ajuda mútua talvez até mesmo podemos pensar se o senso de justiça nos coloca demandas de ações perante pessoas em pior situação se eu estou numa situação como essa eu tenho um dever de doar eu tenho um dever moral de fazer ações para melhorar a situação das pessoas em pior situação eu não tenho resposta para isso aqui acho que é importante frisar que não é simples também saber se é um ato superrogatório ou um ato obrigatório mais do que isso daí se é um ato que nós devemos só estar pensando localmente ou globalmente aqui um só um outro deixando mais uma dúvida a questão da urgência também não é nada simples até que ponto situações de pandemia alteram tal como nós vivemos da covid-19 alteram as demandas morais que nós temos sobre as pessoas em pior situação parece que teve um apelo amplo de todos de boa parte da população em auxiliar aqueles que estão em pior situação durante a pandemia a pergunta que fica é nas circunstâncias usuais nas quais nós vivemos esses deveres essas demandas permanecem ou não aqui tem dois pontos só que eu queria levantar sobre indivíduos uma pergunta que me fica sempre até que ponto é aceitável nós adotarmos a ideia de neocralidade sobre as causas que os defensores do alcruísmo efetivo defendem só explicando que a neocralidade sobre as causas seria que não importa qual é a causa que você quer patrocinar que você quer doar o que importa é que ela cause o maior efeito inspirado então se você deseja doar para a música clássica ou deseja doar para combater a fome ou fornecimento de sopas para as pessoas que não tem residência em São Paulo durante esse frio conjuntamente com cobertores a ideia é que o alcruísmo eficaz não daria resposta a isso ter uma neocralidade sobre as causas essa é uma questão não parece tão simples e aqui me vem um dilema que parece importante ser ressaltado quase talvez um paradoxo das circunstâncias não ideais aqui isso já está me parece sugerido em outra perspectiva para outro debate na Valentini que seria quanto mais injustas as instituições e mais precárias as circunstâncias em que vivemos parece que aumenta a demanda sobre os indivíduos de auxiliar o próximo só que aqui parece que há um risco forte né porque se eu vivo numa situação não ideal na qual eu não tenho qualquer segurança institucional eu não tenho qualquer segurança econômica parece que é razoável eu me preocupar em poupar e talvez pensar no meu tempo futuro e não doar né dando um exemplo muito simples é muito mais fácil um professor da Universidade de Oxford doar 30% do seu salário do que um pós-doc no Brasil hoje com a situação que nós vivemos em relação às bolsas de pesquisa então o que eu estou querendo frisar aqui é até que ponto essa argumentação que parece simples de que devemos sim atuar especialmente em situações injustas não tem um risco elevado de sobrecarregarmos moralmente os indivíduos com demandas que não caberiam só a eles isso parece que o alcoolismo eficaz faz até por ser uma teoria monista que tem um princípio único mas ok vamos para o segundo passo da minha argumentação caminhando para fechar quando olhamos então indivíduos suponho que tem um indivíduo detentor de renda de fortuna isso após tributação aqui acho que o exemplo clássico é pensar num criador de corporação de tecnologia pensar por exemplo no criador do Facebook criador do Google ele toma uma decisão como tomou de constituir uma fundação para realizar a filantropia isso é ok de uma perspectiva democrática nós devemos apoiar essa decisão como é que nós temos que pensar ao redor disso acho que essa é a pergunta que me perturba não sou o único acho que tem Rob Wright e a Chiara Cordelli puxando esse debate internacionalmente mas são perguntas difíceis normalmente a literatura divide em duas que é a que mais me interessa que é qual o papel que fundações deveriam desempenhar em sociedades democráticas e a outra é mas mais do que qual o papel deveriam existir incentivos de ordem econômica incentivos fiscais para a criação de fundações filantrópicas para que as pessoas elas doassem seu dinheiro mais e passassem a buscar constituir uma fundação aqui tem só uma ressalva factual importante que o debate é muito centrado nos Estados Unidos mas tem diferenças importantes entre Brasil e Estados Unidos o acaboço jurídico é distinto no Brasil se você faz uma fundação familiar você não tem incentivo fiscal em relação a isso no caso familiar e mais do que isso a sua fundação responde ao Ministério Público diferente dos Estados Unidos além disso você teria aqui acho que é importante a gente fazer duas grandes distinções que são o que eu estou pensando quando eu estou falando aqui em fundações eu estou pensando em quem realmente está fazendo uma doação não em quem está fazendo destinação de recursos destinação de recursos é a terminologia usada pela Receita Federal de quando você quer pegar parte do que seria imposto e você destina para uma determinada ação isso eu estou tirando do meu debate aqui e mais do que isso eu estou pensando nas fundações aqui que não controlem a cadeia como um todo no caso do Brasil você tem muitas fundações que elas vão desde arrecadar recursos até chegar na ponta a ideia das fundações é muito mais americana a ideia de Sequent Makers que passem dinheiro a ONGs para realizar os seus objetivos então você tem uma fundação que está preocupada com a saúde da infância você pacrocina ONGs que fazem ações em relação a isso quais são os argumentos a favor e contra as fundações em sociedades democráticas os argumentos classicamente contra por exemplo na literatura podem ser elencados em três você tem um argumento de um risco de plutocracia a Sanders House em vários artigos tem levantado isso a ideia de você ter não só um viés plutocrático no sentido econômico mas mais do que isso começar a impactar em ações assistencialistas em ações impactar de forma muito ampla na sociedade você tem um risco específico de você criar grandes fundações e gerar estabilidade temporal de poder porque esse dinheiro que você destina à fundação faz com que por exemplo por mais que escolhas individuais familiares sejam erradas em gerações futuras elas continuem a ter poder se essa fundação se manter unida aqui é um debate se factualmente isso se verifica ou não mas isso é muito presente na literatura normativa um segundo ponto é a ausência de transparência as grandes fundações e especialmente as fundações médias nos Estados Unidos nos Estados Unidos você tem um incentivo fiscal para criar uma fundação se você tem um patrimônio elevado pensando passagem de tributos geracionais a destinação é muito pouco clara e possivelmente incorreta de recursos isso no Brasil é distinto um pouco em relação você não tem incentivos como eu falei em terceiro ponto seria você tem um grande risco para a sociedade democrática que são os trabalhos recentes da Cordelli que merecem ser ressaltados que é no risco de ter uma substituição via fundações barra OSCs de ações e papéis que devem ser desempenhados necessariamente pelo Estado e que aqui você pode gerar diversos efeitos colaterais a Cordelli aborda isso cuidadosamente em seus últimos livros sobre a privatização do Estado que seria a ideia de você por exemplo eu destino o mesmo exemplo que eu dei de você ter que de receber sopas caso você seja um morador e tenha condição de estar na rua nesse frio ou normalmente e daí eu enquanto a minha OSC eu falo olha você recebe mas aqui todos nós temos que respeitar normas religiosas reescritas tem normativas específicas dada a origem da OSC você pode começar a ter vários tipos de efeitos colaterais que se você está com o Estado e esse Estado está agindo corretamente não teria deixar esse exemplo simples tem outros bem mais refinados desenvolvidos por ela mas há argumentos a favor? sim o argumento mais trivial é essa ideia de liberdade individual e igualdade ninguém pode me impedir de eu pegar um dinheiro depois que eu paguei em tributos e destiná-lo para fazer o bem e mais do que isso o argumento clássico apresentado é gera eficiência gera eficiência o Estado é ineficiente gera eficiência eu deixo isso como argumento zero eu não tenho interesse em me aprofundar sobre isso acho que tem vários problemas aí mas eu deixo por isso que eu ponho como zero os outros argumentos seriam olha a questão não é se permite ou não se é bom ou não é bom mas é que não há qualquer ordem de dedução não há qualquer incentivo fiscal na criação não há subsídio mas sim uma dedução fiscal ter uma diferença aqui então nós não poderemos impedir tá esse é um debate muito estadunidense mas que muitos autores estão se dedicando a escrever sobre isso no Brasil não se aplicaria tão bem esse debate daí chega dois que me interessam um que é a ideia de que bens e serviços que são providos por fundações e associações filancrópicas são insuficientemente fornecidos pelo Estado então justamente por isso nós deveríamos apoiar a existência de fundações e por fim o que me parece interessante na literatura clássica é há um esforço de descentralização da autoridade os bens públicos não ficam só centrados no Estado e mais do que isso você fortalece um ponto essencial da sociedade democrática que é o pluralismo da vida associativa e do número de associações então aqui só lembrando que a ideia é que fundações enquanto grantmakers financiam a vida associativa as ONGs existentes para que elas possam realizar seus projetos esse é o debate clássico o meu argumento vai um pouquinho em direção diferente por mais que esteja conectado a ele muito baseado aqui no right especialmente no right eu tendo a crer que as fundações tem papéis importantes em sociedades democráticas desiguais especialmente em decorrência de três fatores o primeiro é o argumento do pluralismo fundações diferentes de Estado podem patrocinar experiências bottom-up e pluralismo de instituições na sociedade civil algo que o Estado não consegue seja em decorrência de sua burocracia seja em decorrência de sempre que quando ele opta por patrocinar uma experiência ele passa a considerar essa experiência própria você não tem movimento o movimento forçosamente fica top-down você não tem experiência caminhando bottom-up em segundo ponto eu acho que as fundações tem um papel essencial se corretamente atuarem em pautas minoritárias e contradominantes acho que pensemos hoje na sociedade brasileira o desincentivo de ordem estatal que está tendo sobre pautas de direitos humanos você tem que ter aqui fundações fundações filancrópicas podem ter um papel fundamental de conseguirem contrabalancear movimentos como esse você pode por exemplo estar constantemente promovendo pautas minoritárias as quais o Estado está desincentivando mais do que isso tem outros dois aspectos relevantes que é pode descentralizar o processo e a produção de bens públicos pode gerar vários aprendizados vários ensinamentos tem muitas organizações da sociedade civil que possuem um domínio pleno de seus territórios nós temos que aprender com elas e não fazer com que o Estado entre por completo de forma sempre top down nessas regiões e por fim você pode ter diversidade de vozes tentando aqui reduzir impactos de sociedades desiguais que existem como sabemos mas aqui tem outros dois fatores muito importantes que eu gostaria de frisar que é fundações filancrópicas podem ter um elemento muito forte ter uma função muito forte num parâmetro do que nós chamamos de descoberta de experimentação social fundações podem de alguma forma ser um contrapeso à miopia decisória ao viés decisório que as instituições democráticas contemporâneas possuem dado elas serem regidas por turnos eleitorais se você hoje é um líder legislativo ou executivo você não tem qualquer interesse em pensar em mudança de longo prazo porque você precisa ter retorno imediato para turno eleitoral grandes fundações não precisam fazer isso grandes fundações podem pensar em longo prazo fundação Bill e Melinda Gates pode não precisa estar baseada em turnos eleitorais mais do que isso fundações na vida democrática usual você tem uma espécie de aversão a risco você tem fundamentalmente as sociedades democráticas são aversas ao risco se você está numa situação de escassez não faz o menor sentido eu demandar do estado de um estado de um município por exemplo que não tem qualquer município no país hoje não tem recurso em saúde eu demandar que ele faça um estudo experimental para verificar se uma prática é interessante ou não a ser adotada mas isso justamente essa é a função que fundações devem ocupar elas tem que patrocinar esse tipo de estudo elas tem que combater aversão a risco elas devem assumir riscos em suas escolhas que eu estou sugerindo aqui então no limite elas devem não ser custo eficientes que é como demandava anteriormente o altruísmo eficaz por fim fundações filantrópicas podem ter um papel fundamental em relação a questões de justiça intergeracional elas podem funcionar como contra pesos a decisões milpes e short terms sobre questões de decisões de curto prazo que todos que boa parte das instituições e pessoas tendem a agir sempre olhando muito a curto prazo fundações podem dedicar por exemplo boa parte de suas verbas a questões de riscos existenciais que não seriam atentadas por estados democráticos o que que conclui aqui para fechar minha apresentação é que as fundações podem ter um importante papel em sociedades democráticas ou seja super ricos ao montarem fundações filantrópicas se corretamente implementadas e tiver bons processos de decisão elas podem assumir riscos e elas podem priorizar causas negligenciadas elas têm que o tempo todo estar tomando decisões relacionais em relação a atuação estatal por exemplo se o estado não paclocina pautas urgentes de direitos humanos fundações podem exercer seu papel assim fechando agora mesmo se for válido esses argumentos que eu busquei apresentar parece que nós temos pontos importantes aqui para fazermos uma oposição ao alcruísmo eficaz e não só ao alcruísmo eficaz você pega o trabalho próprio do POG ao defender que doações devem seguir custo-benefício custo-efetividade ele pode cair em vários problemas tal como alcruísmo eficaz de não assumir pautas de risco não assumir pautas de direitos humanos não olhar mudanças estruturais quando eu estou promovendo uma ação bottom up eu não tenho interesse que essa ação seja a mais custo-efetiva possível o meu interesse é justamente patrocinar essa ação que está vindo da base que está vindo de organizações sociais específicas de um território eu não posso me guiar por mensurações simples de custo-efetividade para decidir se eu vou patrocinar essa instituição ou outra instituição essa ONG ou outra ONG aqui eu acho que tem um erro talvez eu tenderia a sugerir que é um erro que não só alcruístas eficazes caem por fim parece que a reflexão normativa ela tem que tem que assumir se nós queremos pensar sobre filantropia nós temos que separar as coisas temos que pensar o que são indivíduos especialmente indivíduos abaixo de 0 a 90% dos quintis vamos chamar assim e os super ricos e fundações daí sim nós podemos estar pensando de forma distinta e levando a sério a reflexão normativa e por fim parece que existe um papel institucional importante a ser assumido por fundações em sociedades democráticas desiguais tal como as que operam existem contemporaneamente é evidente que esse debate aqui todo que eu realizei está sempre centrado em circunstâncias não ideais acho que como eu aprendi com vocês em várias das palestras que eu assisti ao longo da semana é evidente que se nós estivermos pensando aqui numa circunstância ideal no desenho de sociedade tal como de Rawls a solução nós talvez não tivéssemos que estar pensando no papel de fundações em sociedades justas essa é a minha apresentação muito obrigado agradeço a todos obrigada professor Marcos Paulo obrigada pelas reflexões inclusive sobretudo por fazer a colocação de que no momento atual a gente precisa de vários atores e essas fundações elas têm um papel importante sobretudo quando os direitos humanos não estão sendo tão considerados pelo governo enfim então eu te agradeço por essas reflexões e eu também eu também tenho perguntas aos palestrantes mas eu vou passar a palavra para a Raquel Cipriane Xavier eu vou ficar em segundo lugar Raquel Raquel você se inscreveu antes pode falar Olá boa noite desculpa a empolgação na hora eu achei que já dava para pelo menos começar a inscrever a minha questão vai para o professor Hélio Alves no sentido de que será que a gente não poderia pensar a família em Raquel pensando em duas duas dimensões como tendo duas dimensões fazer uma distinção entre dois âmbitos da família a partir da diferença que o Raquel faz entre a ideia de justice e a ideia de fairness que ele faz essa distinção no paper justiça como reciprocidade de 1971 nesse artigo ele fala ele defende que existe um elemento de necessidade na justiça ou seja ela se aplica às práticas que nós não temos como escolher se queremos participar delas ou não e já a fairness se aplica a práticas onde as pessoas não as pessoas podem onde as pessoas cooperam ou competem e podem escolher sair dessa prática então nesse sentido a gente poderia pensar a família como tendo um aspecto enquanto associação e aí no que diz respeito a formação da forma da família dos casais na medida em que os adultos podem escolher quando querem iniciar ou não o relacionamento com quem iniciar esse relacionamento se uma ou duas pessoas quando querem terminar esse relacionamento e se eles desejam ter filhos ou não isso tudo pode ser escolhido já o âmbito existe um âmbito da família me parece que esse interessa mais a roles da família então enquanto uma instituição da estrutura básica que é esse âmbito da reprodução porque nesse nesse momento enquanto nós adultos a gente assim como nós não escolhemos entrar na sociedade a gente já entra na sociedade e sai dela com a morte a gente também não e nós também não escolhemos estar submetidos a uma constituição quando a gente já nasce já tem as práticas as instituições operando nós não escolhemos nascer nesta ou naquela família a gente pode na vida adulta escolher romper os laços com a nossa família ancestral mas a gente não pode escolher não estar submetido a uma estrutura a um arranjo familiar a um arranjo que nos cuida e nos orienta nas nossas primeiras décadas de vida mesmo um bebê uma criança que por algum motivo é retirado da família que o gerou que o cuidou nos primeiros anos ainda assim vai para uma instituição que ali recebe cuidados e orientações e onde Rosa espera que também se desenvolva tem o início do desenvolvimento moral e então nesse sentido não daria para pensar em vez da ideia de justiça na família a partir dessas duas chaves de extinção de justiça e justice e fairness pensar uma chave quais são as injustiças de fato na família e quais são as ações do campo do unfair na família e para Rosa é importante marcar esse elemento da necessidade da justiça porque isso ajuda a definir o que é mais urgente de ser modificado aquilo que as instituições injustas tem uma demanda por modificação que é mais urgente do que as instituições que elas estariam recaindo unfair e aí só um outro comentário é que a família me parece que na posição original ela não é propriamente escolhida as partes na posição original elas não escolhem uma família isso já é um algo um algo dado da sociedade elas não vão escolher a família assim como elas não vão escolher a forma do Estado ou entrar no governo no governo civil ou não queria mais ver como o senhor reagiria a essas colocações muito obrigada desculpa Stephanie tu vai fazer uma rodada tu vai cada pergunta como é que é? bom como que o senhor prefere cada pergunta individualmente ou uma rodada fica a seu critério vocês é que sabem não não eu posso responder direto achei que eu ia fazer uma passada fica à vontade não então bom eu não sei Raquel quanto dá para dizer que realmente não é preciso que eu tive se eu entendi bem parte do documentário quer dizer que a gente parece não ter uma outra uma outra opção quer dizer no seguinte sentido a criança vai nascer se desenvolver e aprender uma série de valores etc etc morar na família mas que não haveria mas que não haveria nenhuma possibilidade alternativa quer dizer arrigorar e de novo não estou discutindo se é melhor ou pior mas arrigorar crianças que a gente pode a gente pode equiparar digamos o orfanato com família no sentido que vai tentar dar o cuidado etc etc mas são instituições muito distintas entre si é evidente que a gente pode ter um argumento que de novo acho que um argumento que não está claro pelo menos no Ross mas a gente pode desenvolver do ponto de vista seja da psicologia enfim que a família quer dizer crescer numa família com pais e mães dois pais duas mães ou seja o que for ou com outras pessoas irmãos é fornece digamos alguns benefícios que um orfanato digamos não não ofereceria mas não é claro que para mim não é claro que essa alternativa não existiria de novo não estou discutindo aqui o quanto ela é factível mas orfanatos existem mesmo num mundo no qual famílias têm a centralidade de fornecer esse tipo de proteção e cuidado no início da vida e ao longo de um certo tempo para as crianças então nesse sentido eu não sei se é uma questão de não poder ter uma alternativa se eu entendi bem ou se realmente alternativas não seriam tão boas quanto a família é ou tão capaz de suprir aqui porque a família é super mas de novo eu acho que falta do meu ponto de vista argumentar não tudo né porque comentar por que que essas alternativas seriam insuficientes por mais que elas sejam distantes e acho que não conheço ninguém que tenha proposto alguma coisa desse tipo quando aparece alguns experimentos mentais são aqueles experimentos mentais que o SEM chama de show de horrores né fazer um sortear as crianças no berçário para ver em que família vão parar para não ter para igualar as chances entre todas de ser criada por uma família com condições e coisas desse tipo mas a possibilidade a princípio de fornecer os mesmos a mesma proteção e os mesmos efeitos positivos para as crianças desse ponto de vista existiriam eu concordo contigo que talvez a razão dessa distinção de justice e fairness seja seja a razão e porque o Rawls não leva adiante a sua preocupação e como ele diz no Teoria da Justiça ainda que fosse o caso a gente pudesse pensar na abolição da família não é a situação de justiça não demanda que se persiga esse caminho então eu acho que é possível que isso ocorra que essa seja uma das motivações porque o Rawls não persegue esse caminho e por fim não sei se eu respondi o que eu levantaste mas por fim na questão da posição original a gente pode para mim não é tão claro Raquel quanto é para ti que a família não pode que a instituição família não poderia dar essas avaliações ser também objeto de escolha em particular o que nós estamos falando é qual é o modo pelo qual nós vamos criar proteger as novas gerações e educá-los nos valores que são fundamentais para manter a sociedade justa e reproduzir esses valores ao longo do tempo e assim por diante então eu não sei pelo menos para mim não é tão claro pode ser uma insuficiência minha perceber isso porque a escolha entre ter organização via instituição familiar ou outra organização alternativa uma expressão que a Moniz Dardê utiliza num texto que ela escreve sobre o assunto orfanatos bem geridos eu não sei por que para mim não é claro porque isso não poderia estar na posição original o que é claro é que não para o Halls isso não aparece em modo algum na posição original como um tipo de escolha a ser feita não sei se eu consigo responder as coisas que se levantasse desculpa professor bom eu não sei nem se é uma pergunta eu acho que é mais algumas colocações e uma conversa sobre alguns pontos algumas provocações nesse sentido mas eu achei muito interessante que na sua fala você coloca a questão da mulher como está inserida essa mulher na família e o quão prejudicial o arranjo tradicional de família pode ser para as mulheres então a Susan Ockin que é a autora com a qual eu trabalhei ela fala que o casamento na verdade naquele livro dela Just Gender and the Family ela fala que o casamento ele sujeita as mulheres até mesmo antes do próprio casamento antes, durante e depois no caso de existir um depois antes do casamento ele já sujeita as mulheres colocando expectativas sobre o que elas devem ser colocando expectativas que vão inclusive limitar os sonhos que elas vão ter muitas das vezes porque de que adianta uma menina estudar tanto se em uma sociedade muito marcada pelo patriarcado ela vai acabar tendo que sujeitar a arrumar um bom partido para tentar se casar e se estabelecer minimamente economicamente durante o casamento tem aquela questão que é muito levantada pela Susan Ockin que são as disparidades que Ross desconsidera para dentro da família porque não os princípios de justiça estarem inseridos dentro da família já que a família em si ela é tomada como um todo igual homogêneo mas na verdade ela está cheia de desigualdades a gente vê que se só se é uma família tradicional em que monogâmica heterossexual etc pode ser que só o marido trabalhe nesse caso a mulher ela não vai ter tanto poder de influenciar para que vão os gastos dessa família com o que se gasta com o que não se gasta então e após o casamento a Susan Ockin ela aponta em pesquisas que ela escreveu isso em 1989 mas infelizmente continua muito atual do empobrecimento após o casamento que acontece com mulheres e crianças porque se a mulher é a parte que costuma é ficar com a criança e ela não era a parte economicamente produtiva a parte que lembrando que produtivo a gente tem que colocar entre aspas o trabalho de cuidado às vezes não é visto como produtivo mas ele que sustenta coloca ali a marmita pronta coloca a roupa lavada e coloca tudo ali para que o trabalho produtivo possa ser realizado após um casamento tem esse empobrecimento daquele núcleo familiar que fica desprotegido e a gente fica pensando e uma reflexão que eu lembrei na sua fala é porque o Rawls ele se preocupa com que os princípios de justiça eles sejam passados adiante para as próximas gerações que tem uma perpetuação dessa 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 lógica e a gente vê que numa família desigual muito desigual como que você vai supor que as crianças vão aprender igualdade elas vão aprender desigualdade hierarquia que existe um chefe de família que é um termo que o Rawls usa e que a Alkin também critica bastante por que o chefe da família por que esse chefe de família ele é sempre um homem quando a família tem um homem inclusive o IBGE ele criou uma 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 separação né para famílias chefiadas por mulheres né ali em separado porque exatamente porque quando quando a chefe quando é uma chefe de família mulher é porque não tem um homem né então esse conceito ele está muito marcado né e eu fico pensando é a essa família tradicional ela afeta também as chances de que uma pessoa desenvolva né tem a sua escolaridade né tem a carreira que deseja isso é muito importante né a escolha de uma carreira é uma das coisas mais importantes é pro Rawls né e e essa como que ele não não coloca né no centro essa questão né de que a carreira pra mulher também é importante não apenas pro homem que vai ser o chefe da família né e o interessante e aí é uma a última parte que é propriamente uma uma provocação que eu gostaria que vocês se manifestassem sobre isso é é o seguinte muitas das vezes esse sistema tradicional de família ele acaba fazendo com que a gente pense que as escolaridades as mulheres teriam uma escolaridade inferior a dos homens e por isso elas não conseguiriam uma colocação tão interessante no mercado mas uma pesquisa recente falou que no Brasil exatamente acontece o inverso muito embora as mulheres tenham uma qualificação superior né em termos de anos de estudos mesmo ali de forma bem objetiva é os homens eles acabam ficando menos desempregados né eles acabam tendo maiores ganhos né e acabam se firmando mais no mercado de trabalho mesmo então é eu queria que você comentasse um pouco essa questão é Stephanie eu queria fazer uma questãozinha de ordem boba só porque é o seguinte considerando que é 2055 vamos fazer em blocos de três perguntas porque aí acho que também o pessoal que responde consegue controlar o melhor o tempo essas coisas tá ótimo então eu vou passar então a palavra para o Anúncio e para o Sebastião e aí o professor Álvaro fala posteriormente para a gente dividir em três eu obrigado a todos para a fala gostei de todos vou fazer uma duas perguntas para o Lucas e uma para o Marcos vou tentar descer mais rápido possível para não com a tempo adorei o Lucas a fala vou fazer uma pergunta chata daqueles que faz 10 anos que estudam a mesma coisa mas assim né então briga entre família mas talvez ajuda um pouco o nosso objetivo para explicitar né o conceito e uma um pouco mais geral que te dá a oportunidade de explicar melhor e de fato é um pântano todo esse debate então acho que eu adorei a sua sistematização tem só uma dúvida que faz um tempo que eu vou pesquisando sobre essa distinção entre o intrínseco né igualdade como valor intrínseco valor instrumental e não intrínseco né eu gostei da sua assim separação né só que eu acho que ainda talvez ainda mais tem uma diferenização diferente você falou uma coisa dizer que é intrínseco uma coisa dizer que é absoluto né um valor concordo só que me parece que ter intrínseco ou intrínseco pode ser adotado ambos eu acho que nega o nível absoluto faço um exemplo a clássica teoria de igualdade intrínseca é aquela do Temel né Temel e ele disse claramente olha para mim a igualdade é um valor intrínseco como valor ético né ele está dizendo eu acho que é uma avaliação do estado de um certo estado state of fair né de uma certa condição ou seja ele faz exemplo eu para mim o mundo onde todos os sossegos é melhor do mundo onde algum sossego algum ou algum tem um óleo ele diz eu digo isso só que ele diz assim isso significa cegar todo mundo não isso é a diferença absoluta não tem outro valor não faz sentido ok agora isso é a essa definição de valor intrínseco ético é aquela que acha que não tem como se defender da lowdown objection né porque porque eu acho que numa cidade pluralista se você defende a ideia de igualdade como valor ético se agora chegar no excesso do exemplo é difícil dizer eu faço um exemplo se o meu problema caminha também teorias né que eu trabalho difícil dizer para o Bézio ou para alguns milionários não mas você deve ter que pegar o dinheiro de você porque nós somos igualitários éticos nós gostamos da igualdade e o Bézio vai dizer tá rapaz eu gosto de outra coisa então assim esse é um ponto eu acho que a minha sugestão é ter o outro assim intrínseco né que é aquilo que aponta você que me parece aquilo do Schemel do Schellon né eles ainda dizem que é intrínseco o valor da igualdade só que eu acho que ali a minha crítica com eles me parece que ele não consiga distinguir essa característica por quê? claro que eles dizem intrínseco porque é algo que deriva da igualdade né do valor da igualdade só que eu acho que ele é intrínseco mas sempre se refere às consequências o primeiro intrínseco a latem que não se refira a consequência ele é non person affected né ele está dizendo é a condição que eu estou julgando não se a pessoa temos de tirar um óleo das pessoas essas coisas assim o Schellon o Schemel e me parece a sua versão está nisso é intrínseco mas numa maneira que em qualquer maneira sempre é consequencialista eu faço com toda a aspas então eu acho que definiria não intrínseco no sentido faço um exemplo o Schellon diz temos de reduzir a desigualdade mesmo por quê? igualdade de oportunidade evitar a dominação ele chama controlo do mais rico são várias né igual com o CERN então é sempre uma consequência não é o valor ético em si né eu acho que não é por que ele chama um intrínseco eu acho porque ele quer distinguir acho que é o professor de vida que me fez esse aponto né eu acho que eu assumi de fato por que ele se continua a chamar intrínseco porque ele quer separar de outra maneira de defender a igualdade que aquela você mencionou é aquela instrumental o exemplo clássico que o Schellon faz é que ela dá saúde uma sociedade muito desiguala é uma sociedade que tem consequência também para as pessoas todos o mundo tem uma saúde péssima né sobretudo o pobre né só que o Schellon diz tá essa é ele chama brown né amplo né não é genuíno então assim não sei se essa distinção faz sentido para você e você sabe dizer no sentido me parece que temos de evitar o intrínseco ético essa é a minha pergunta temos de acertar que o nosso intrínseco tá a ver com consequência me parece você apontou quando falou de consequência para a sociedade né era essa um pouco a minha se eu entendi o segundo é próprio simples igualdade como subordinação e não como dominação você refletiu qual é a diferença que eu adorei que tem outra coisa agora que eu posso fazer sobre a dominação talvez um dia vamos escrever um artigo junto e vai ser igualdade como subordinação ou como dominação já que eu não tenho nenhuma ideia né ainda boa de como é dominação você tem ideia de qual é a diferença se eu posso jogar ali acho que talvez dominação tá a ver inevitavelmente o conceito de poder subordinação me parece denal pelo menos como você apresentou você tá a ver interracionais nessa relação entre as pessoas eu acho que a dominação poderia ser o mesmo né mesmo que talvez tá a ver mais com o seu sonho mas você tá a ver quando eu disse subordinação me parece que pode ter algum tipo de violação da moralidade como você mencionou daquela remendicação que não tá a ver diretamente com condição de poder né não sei essa é a minha intuição mas talvez não faz sentido a única coisa para o Marcos você é muito rápido se não gostei muito do tema acho que é bem interessante falar você falou muitas coisas então eu vou dizer só uma ponta que me incomoda mas você mencionou a crítica queria ter pressionado um pouco sobre na fila você mencionou o Robert Reich e a Cordelli eu não conheço bem a Cordelli eu vou ler mas o Reich ali eu acho que é interessante porque ele está dizendo ele não é contra a filantropia em si ele disse que não é em si antidemocrática mas se ele aponta para uma característica que eu acho que é problemática a KG não sei se você conhece o livro dela ela por isso ela acha que não é muito compatível com a democracia ele aponta com o efeito que a filantropria quando tem um certo nível né de singulas pessoas que tem uma quantidade de dinheiro imensa para fazer filantropia é que a filantropia representa dois coisas primeiro pode ter efeito anti-egalitário indireta quase sem ter consequência voluntária de que faz do ação esse é um problema mas é o outro que eu quero levantar para você é consequência assim eles só não só beneficência né claro que são mas são projetos na filantropia legítimo são projetos são visão de mundo que as pessoas com mais dinheiro podem realizar essa visão de mundo tem efeito sobre a sociedade como a sociedade se auto como cidadão de uma sociedade democrática se auto reflete sobre a si mesmo né tem efeito incrível sobre a hegemonia culturais sobre ideologia faço vários exemplos isso não é ilegítimo em si cada um deveria ter a sua possibilidade de até influenciar a própria visão de mundo o problema é o tamanho de quanto o Bill Gates pode fazer quanto eu posso fazer então esse é um problema eu vou fechar porque você aprofundiu muito a pergunta interessante entre filantropia em sociedade com grande pobreza concordo talvez tem outra linha normativa que filantropia em sociedade com grandíssima desigualdade que é outra questão e o problema aqui do Brasil que temos dois grande pobreza e grande desigualdade então me parece que você seria interessante você pesquisar o efeito dessa numa sociedade desiguais né mas obrigado desculpa deve ser rápido não sei Sebastião tá boa noite eu gostei muito das eu gostei muito das das falas eu tenho umas perguntas uma pergunta para o Lucas uma pergunta para o Marcos na verdade tinha duas perguntas para o Lucas mas a primeira pergunta do anúncio é que eu queria perguntar a questão sobre um pouquinho mais de clarificação que eu fiquei um pouco perdido sobre a relação entre intrínseco e extrínseco no valor da igualdade mas a minha pergunta um pouco mais geral eu gostei muito da fala e eu não sei se foi proposital ou não mas eu senti que a fala foi apresentada da seguinte forma né então há um ceticismo igualitário e aí os exemplos do ceticismo igualitário tive a sensação que são pessoas que fazem mais ênfase no valor da liberdade do que no valor da igualdade e aí depois a fala introduz igualitarismo relacional distributivo e fica no campo da galera igualitarista então parece que o o o debate filosófico tem esses dois campos tem esses dois bandos o bando dos que gostam da liberdade e o bando dos que gostam da igualdade e aí começa a pensar quando você introduz a ideia do igualdade como não subordinação ela claramente tem um componente tipo se a gente pensa subordinação como estar numa hierarquia social é uma relação que dá para pensar relações de desigualdade quem está em cima na hierarquia tem um status privilegiado sobre quem está embaixo da hierarquia claramente mas também há uma forma de entender a subordinação em termos da liberdade tipo o que não tem a pessoa que está subordinada o que ela não tem provavelmente ela não tem a capacidade de ter uma vida não sei como chamar autêntica é controlada é controlada para quem está por cima da hierarquia os que estão acima da hierarquia podem determinar o que é permitido e não permitido para as pessoas que estão embaixo nessa hierarquia então há um sentido no qual o conceito o argumento poderia ser construído dizendo liberdade como não subordinação também eu queria saber como que o Nunesio falou talvez uma coisa seja dominação tenha a ver mais com liberdade subordinação tenha a ver mais com igualdade não sei mas não sei o que você pensa tipo desse tipo de argumento pensar será que a subordinação é o o que é ruim é ruim porque ela nos tira a liberdade ela nos tira a igualdade não sei não sei se você pode gostaria de saber a sua reação sobre esse tipo de raciocínio e para o Marcos eu gostei bastante da apresentação eu fiquei curioso no início da sua fala você mencionou uma série de perguntas que surgem quando o pessoal pensa sobre o altruísmo eficaz e teve uma em particular que você mencionou muito rapidamente e deixou aí como meio de lado eu gostaria de escutar um pouquinho mais sobre isso é a questão sobre o local e o global porque eu tenho a tendência a pensar que esse movimento do altruísmo eficaz ele tem um forte componente cosmopolita tipo no sentido de as nossas obrigações morais são com todas as pessoas que estão no mundo então se a gente vai utilizar o dinheiro extra que tem para ajudar para fazer uma boa ação a gente não tem motivo nenhum não tem justificação nenhuma para discriminar entre as pessoas do meu país que talvez estejam melhor do que as pessoas que estão em um país muito prejudicado por violência desigualdade pobreza etc então o que seria requerido moralmente seria ajudar as que realmente estão sofrendo mais e não as pessoas como as conhecem eu tenho um vínculo porque eles são do meu país da minha família falar a mesma língua do que eu sei lá então eu tento entender o altruísmo eficaz como exigindo das pessoas ajudar as pessoas mais necessitadas no mundo e não fazer isso seria contrário a lógica do argumento do do altruísmo eficaz então simplesmente gostaria escutar um pouquinho o que você tem pensado sobre esse tipo de de dimensão do altruísmo eficaz obrigado Obrigada pela formação da pergunta eu vou então passar para o professor Álvaro Tevita para que a gente forme um bloco único já que não tiveram mais outras perguntas para se agregarem professor Álvaro Boa noite meus caros meus caras gostei muito das das quatro exposições mas eu vou vou fazer uma que me provocou mais aqui levantou foi a a exposição do Hélio e o assim que me trouxe mais inquietação digamos imediata né e o e um pouco uma direção que acho que é distinta da sua porque pelo que eu entendi do que o Hélio está o Hélio não está levantando a questão da das desigualdades de gênero na família não é exatamente esse o problema se eu entendi corretamente obviamente obviamente não enfim há embora o tema não tenha sido tratado diretamente por Rawls é possível se pensar em formas de intervenção do Estado de reformas institucionais de políticas que digamos que se propõe a garantir o status o status social e político igual das mulheres e das crianças na família mas o problema que o Hélio está levantando o problema que ele está enxergando na família é que a família ela tem um papel muito grande na transmissão intergeracional de vantagens entre pessoas de diferentes famílias mesmo que você tenha igualdade digamos mesmo que você tivesse igualdade de direitos e oportunidades dentro da família ainda poderia existir essa transmissão como existe né intergeracional de vantagens via a família e o cuidado especial que os pais dedicam aos seus filhos agora o problema Hélio que eu acho é que é esse tipo o enfim é verdade que o Rawls não tenha tratado de ter enfrentado mais essa questão mas o problema que você coloca me parece empurra Rawls para uma posição de uma 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 imparcialidade moral quase de um consequencialismo moral extremo que não é não caracteriza de forma apropriada a posição normativa da 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 teoria de Rawls que não é não vê não vê digamos tudo de um ponto de vista do que seria imparcialmente desejável mas leva em conta também digamos o que a gente pode chamar de valores relativos aos agentes do ponto de vista dos suponho que não tem injustiças graves na família do ponto de os indivíduos têm razões suas próprias as pessoas têm para valorizar certos certos vínculos certos objetivos inclusive de cultivar os vínculos de afeto etc dentro da família o que o que me parece é que é uma talvez um um ponto para pensar isso do ponto de vista de Rawls é que é que é que Rawls não extrema as exigências da igualdade de oportunidades porque isso isso leva a pesadelos isso leva a pesadelos não a não a sociedade justa mas a distopias ou uma ou numa direção se você considera extrema leva a extremos as exigências da igualdade de oportunidades ou você caminha na direção de uma distopia meritocrática ou talvez pudesse caminhar na direção de uma reforma da família que levaria a coletivização das crianças ou alguma coisa do gênero isso claramente violaria é é é é valores relativos aos agentes vínculos e objetivos que são valiosos violaria a liberdade individual talvez a liberdade de consciência é e por aí afora o que não o que não quer dizer que o Estado não possa o Estado ou autoridade política não possa intervir para de várias maneiras para minorar essa transmissão intergeracional de vantagens por exemplo tributando a riqueza por exemplo oferecendo oportunidades educacionais realmente fortes da 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 creche e da educação infantil até o ensino superior enfim é você tem por exemplo é criando serviços de serviços públicos de qualidade de cuidados de cuidados de crianças e de bom aqui vamos tratar de falar de idosos também mas de crianças sobretudo enfim você pode ter maneiras de mitigar nunca abolir mas mitigar essa transmissão intergeracional de vantagens sem por isso cair enfim num pesadelo bistópico bom eu vou eu vou então passar a palavra para o professor Helio e em seguida para os outros professores para as respostas obrigado Stephanie obrigado Álvaro bom deixa eu começar um pouco pelo comentário da da Stephanie sim eu nem entrei né a Stephanie tu e tu pelo que eu entendi o teu trabalho trata desse aspecto específico como eu disse no início é um aspecto extremamente importante é certamente disparado desses três aspectos que eu comentei né da instituição família nos textos do Rolz é disparado o mais debatido não resolvido mas o mais debatido que é justamente o problema chamado a justiça na família né e um pouco assim um pouco na na linha do álbum primeiro esse comentário que o Álvaro fez logo em início explicando a minha posição realmente é essa a questão é que mesmo que houvesse igualdade na família no sentido de que as mulheres não teriam uma carga desproporcional dos enfim cargos da vida familiar etc etc mesmo nesse caso diferentes famílias poderiam ter evidentemente diferentes diferentes gerar diferentes desigualdades digamos nesse aspecto que eu estou preocupado de todo modo é claro que isso importa também no modo como tu colocaste porque a estrutura inclusive socioeconômica da família coloca os ainda que a divisão não seja igualitária entre marido e mulher por exemplo coloca mulheres com uma frequência mulheres que estão em posição socioeconômica mais privilegiada uma situação muito mais muito melhor muito mais em termos de bem-estar capacidade de alcançar alcançar ocupar espaços na sociedade postos de trabalho e assim por diante muito superior a situações onde mesmo que a desigualdade também não seja tão acentuada no sentido da divisão dos encargos do casal famílias que estão em situação socioeconômica menos privilegiadas então na verdade também o que eu quero chamar atenção é que essa ainda que exista de alguma maneira em grande parte ou em todas as famílias se a gente quiser fazer uma decisão mais fina digamos assim todas as mulheres sempre fazem recair por machismo estrutural cultural etc etc por arranjos sociais esse comentário que tu fiz é ético em questão de desemprego os homens conseguem gerar redes digamos que permitam que eles se recuperem na situação de desemprego mais rapidamente que as mulheres mas mesmo nesse caso haveria para a própria mulher efeitos distintos para as próprias mulheres efeitos distintos dependendo da família e nesse caso eu acho no caso das mulheres diferente do caso que eu estava levantando mas com mais peso com mais uma causa maior do ponto de vista das diferenças basicamente socioeconômicas eu acho que esse outro aspecto que eu estou comentando e que o Álvaro comentou também ele está preocupado muito mais numa relação dos pais com os filhos do ponto de vista da transmissão de desigualdade entre gerações do que realmente entre homens e mulheres embora evidentemente talvez ainda também existam nesse sentido sim Álvaro eu concordo bastante com a tua posição o próprio Rawls ele faz uma distinção e ele não está preocupado em levar até o fim essa igualdade de oportunidade nesse sentido e isso pode realmente levar levar a o que a gente chamou de distopia quanto a como vai se organizar a vida das crianças das famílias e assim por diante a gente não poderia ser consequencialista de como tu diz de ter um modelo em que pudesse gerar a longo prazo mais bem para as crianças desde que isso privasse elas mesmo que a gente mantivesse a instituição família nós descobríssemos que retirar as famílias as crianças pouco depois do seu nascimento do seio da família para colocar num orfanato bem dirigido etc orfanato cívico militar ou algo desse tipo e para a criança depois voltar com status bem-estar e com o policial superior mesmo esse caso não valeria a pena produzir essa alteração digamos assim como tu disse por outro lado e a questão para mim um pouco agora um pouco medir o peso que esses já chamando de valores relativos aos agentes tem nesse caso e tem muito se a gente olha para a nossa própria vida sem dúvida nenhuma e realmente ninguém está propondo fazer uma teoria a ponto que exija a gente descuidar ou provavelmente não levar em consideração aquilo que existe hoje em dia o que existe já há bastante tempo o tipo de relação humana a necessidade que nós temos de estar com outras pessoas sejam amigos sejam familiares e assim por diante mas de novo eu acho que tem que se pesar ou explicar porque que esses valores relativos aos agentes são e aí subiu eu acho que tudo que eu entendi concorda que o Rawls não explora não há um defeito do que o Rawls deveria ter explorado isso mas não aparece claramente tem que ser desenvolvido acho que o que está propondo desenvolver isso também e isso é retomado essa questão dos valores relativos aos agentes e outros autores de ressaltar bastante esse ponto mas explorar porque que esse valor relativo ao agente que diz respeito à vida familiar seria tão importante a ponto de nos convencer realmente nenhuma dessas versões distópicas como o SEST poderem ser adotadas mas de novo eu estou concordando aqui no meu comentário em parte do Neide que eu citei no final estou concordando que até onde se pode avançar para produzir um padrão de igualdade de maior e a gente pensa em questões que envolvem pensa muito facilmente em questões que embora não seja fácil aplicar questões que envolvem taxação por exemplo e educação pública de qualidade tentando evitar a possibilidade de que os pais com mais posses coloquem seus filhos em escolas melhores e portanto consigam obter mais vantagem nesse sentido mas mesmo assim e de novo sei que uma coisa não respondida até onde a gente poderia avançar mas há uma série de outras outros efeitos digamos gerados pela vida familiar que são que geram desigualdade porque enfim as famílias mesmo que tivessem a mesma renda convertem a sua renda em bem-estar o bem-estar futuro ou cultura para as crianças ou elevar as oportunidades digamos de forma desigual mas sem dúvida eu citei o exemplo dos textos do Swift e do Murhal que tem discutido muito esse tema tem um texto específico que depois de vários papers artigos eles publicaram um livro sobre isso e eles tentam fazer uma diferença que também não é tão clara de manejar mas é um caminho que é bom tem aquelas aquelas ações que as famílias geram que vai gerar desigualdade aquele funcionamento normal como chega de casa na família que vai gerar desigualdade e que pode expressar a preocupação dos pais em relação aos filhos por exemplo eu quero que meu filho tenha a melhor educação possível isso é importante para ele e que a gente pode dizer isso aqui poderia o Estado limitar essa alternativa escolas são ingleses evidentemente a questão da escola particular tem um peso grande não tão grande talvez quanto aqui mas que inclui inclusive questões de de status e assim por diante mas há outros efeitos que geram também alterações consequências negativas do ponto de vista da igualdade da igualdade de oportunidades mas que não são produzidos com essa intenção então um exemplo que claro que eles dão que outros autores também trabalharam é ler histórias para os filhos antes de dormir então isso como um exemplo de algo que poderia mas evidentemente significando várias outras coisas produzir um tipo de disposição para leitura para conhecimento que outros dão e o que eles tentam argumentar é dizer bom quem está fazendo isso não está fazendo para produzir uma vantagem digamos assim para o seu filho poder ter uma colocação melhor no mercado de trabalho algo assim diferente do que se pode dizer e há evidentemente não é que todos fazem isso mas há pais que dizem bom isso vai gerar um efeito melhor para o meu filho e lá diante eu vou colocar ele numa escola melhor agora então no primeiro lugar haveria intenção nessa segunda situação haveria intenção de gerar vantagens competitivas digamos assim para o filho e na anterior ainda que isso seja gerado não é gerado não é produzido com essa intenção e portanto esse tipo de atitude deveria ser colocada na conta de valores importantes relativos aos agentes como o processo mas valores de vida familiar a serem a serem preservados fugindo disso que chamasse de uma utopia uma distopia igualitária que geraria esses efeitos negativos mas eu concordo contigo nem estou cobrando rol dessa posição radical embora ele acene com isso naquele momento de passagem pode ser uma frase de efeito no teoria da justiça da abolição da família mas como você acha que me incomoda um pouco essa ausência de retomar esse aspecto específico da família em outros textos dele Obrigada pela resposta professor Hélio e eu passo então a palavra agora ao professor Lucas Obrigado Stephanie bom muito obrigado pelas perguntas eu vou elas as duas perguntas eu vou misturar as duas responder de uma vez só vou ver se faz sentido se eu deixar alguma coisa de fora vocês reclamam e a gente continua vamos ver se eu consigo explicar melhor pronto começar do começo acho que a coisa do ceticismo ficou confusa no seguinte sentido talvez valha a pena separar um pouco a filosofia os argumentos filosóficos e o que eu chamei de narrativas de justificação que talvez estejam mais ligadas à esfera talvez ideológica ou à esfera do debate político ou da cultura política o meu ponto era mais dizer que existe uma ligação entre essas coisas a filosofia política do século passado a filosofia analítica clássica digamos assim hoje vou chamar o pessoal da segunda metade do século XX já de classe construção dessas narrativas de justificação do regime do regime do regime de desigualdade do final do século XX e tem um papel nisso obviamente não é um papel causal único não é um fator prepoderante existem muitas outras coisas mas também isentar a filosofia política de modo geral não a filosofia igualitária mas a filosofia política analítica da influência que ela teve na construção de narrativas anti-igualitárias eu acho eu acho complicado porque nesse ponto eu não diria que do ponto de vista dessa narrativa de justificação ou se a gente pensar nessa retórica da reação para usar a linguagem do Hirschman não é que existe um lado que defende igualdade um lado que defende liberdade eu acho que existe um lado que é contra a igualdade e vai usar qualquer recurso possível contra a igualdade hoje é liberdade individual mas no passado era solidariedade era qualquer outra coisa ainda que a ideia de hierarquias naturais continuam forte mesmo em autores neoliberais só pensar a frase da Margaret Thatcher não existe tal coisa como sociedade existem só indivíduos e suas famílias então a ideia de naturalização das hierarquias é patente no discurso conservador dito neoliberal dito que tem alguma relação com a igualdade mas eu diria que existe um lado anti-igualitário e um lado igualitário essa é a diferença que eu quis eu quis enfatizar agora indo mais para o problema conceitual é o intrínseco e extrínseco eu acho assim existe uma unidade desse ceticismo esses dois argumentos de certa forma eles não precisam necessariamente ser duas coisas diferentes às vezes eles se juntam porque veja existe um argumento assim que diz que a igualdade pode até ser um valor em si mesmo ou seja realizar a igualdade algo em si mesmo bom do ponto de vista moral mas ela é sempre algo perigoso e sempre algo que vem depois de garantir as liberdades individuais porque a igualdade sempre conflita e interfere com a liberdade individual então esse seria um argumento que eu tentei lá chamar de uniformidade uniformização existe o perigo constante da uniformização mesmo que a igualdade seja mesmo um valor entre outros ele é um valor subordinado mas existe um outro argumento que é não, a igualdade nem valor intrínseco é ele é um valor instrumental não é um valor então assim quem acha que a igualdade não é um valor claramente é anti-igualitário eu diria não é que ele defende a igualdade ele é contra não é que ele defende a liberdade ele é contra a igualdade e aí o ponto é que o igualitarismo relacional a discussão sobre o valor da igualdade não só os teóricos do igualitarismo relacional mas a discussão sobre a igualdade nas duas primeiras décadas do século XXI trouxeram um ganho para esses dois argumentos hoje a gente consegue responder esses dois argumentos de uma maneira mais sofisticada não só dizendo que é ideológico enfim ou apresentando uma teoria uma teoria como a do Rawls que certamente dá conta desse tipo de argumento mas pensando mesmo propriedades conceituais do valor da igualdade quais são essas propriedades de maneira muito geral a gente pode dizer o seguinte olha contra os instrumentalistas dizer não a igualdade é um valor em si a realização da igualdade ela é boa em si mesma ainda que não seja o único valor possível nesse sentido dá para concordar com o Larry Tanking quando ele diz que olha ela é intrínseca no seguinte sentido em um sentido muito específico a sua realização a sua não realização vamos pôr no negativo ela é um problema moral não realizá-la é ruim mesmo quando a gente tenha boas justificações para não realizá-la por exemplo por motivos de eficiência agora isso não significa que a hierarquia a hierarquia entre duas pessoas não seja algo intrinsecamente ruim e que em algum sentido nivelar para baixo a hierarquias é moralmente exigido mesmo que produza ineficiência mesmo que produza a interferência com a liberdade individual dos grupos superordinados mesmo que seja uma afronta a solidariedade social é um valor em si nesse sentido agora o ponto diferente do Tanking talvez seja esse que é o segundo ganho não só a igualdade é um valor intrínseco como a interpretação do valor da igualdade não se reduz a padrões distributivos não é isso que a gente está falando quando a gente fala que a igualdade é intrínseca quando a gente está falando que a igualdade é moralmente valiosa em si mesmo é porque existe uma série de considerações e aí existe um pluralismo interno de condições da igualdade que juntas formam a ideia de igualdade que são em si mesmo valiosas como por exemplo e aí obviamente a gente entra no problema das nomenclaturas o problema da dominação o problema das inequidades procedimentais o problema do status status é algo que é um bom exemplo de algo que quando nivelado para baixo é bom então assim a ideia de uma sociedade com status só status político legal e talvez social só talvez isso não seja possível talvez seja uma quimera mas a gente pode entender que isso pode ser um valor isso pode ser desejável do mesmo jeito que outros valores também quando exagerados não são realizáveis mas a gente pode entender que é um valor agora ele não é um falso valor ele não é uma obsessão de pessoas que se importam com a comparação entre pessoas ele é um valor em si e eu acho que é esse tipo de discurso que o valor da a discussão do igualitarismo igualitarismo de fortuna desculpa do igualitarismo relacionado ajuda a gente a pensar a questão do intrínseco e extrínseco tem a ver mais com os princípios distributivos porque a gente poderia dizer assim não o valor da igualdade é intrinsecamente valioso e esse valor é interpretado da seguinte maneira a realização de relações sociais igualitárias um ideal de sociedade de iguais em relação a isso bom mas e os princípios de justiça os princípios de justiça são só um meio instrumental para realizar isso né a resposta que enfim existem muitas respostas para isso existem alguns autores que rejeitam completamente princípios distributivos se você pensar por exemplo a tradição marxista que tende a menosprezar princípios distributivos como algo alienante ou mesmo pressivo no limite o ponto é não precisa necessariamente ser isso existe um papel importante dos princípios distributivos talvez pensar o valor da igualdade significa equacionar o papel o lado distributivo da igualdade o ponto é que o que é intrínseco intrínsecamente valioso não é a realização de princípios distributivos é a realização de um ideal de sociedade e é nesse sentido que é intrínseco é incondicional no símbolo talvez a linguagem kantiana aqui seja interessante é incondicional não há nada depois dela ela é o valor útil e o princípio é um meio para realizar esse valor incondicional ele é extrínseco à intrínsecabilidade do valor da igualdade se você quiser mas enfim não sei se respondiu essa parte a coisa da dominação e do republicanismo e dos valores relação entre igualdade e liberdade sobre o republicanismo não é evidente que até a ideia de chamar de não-subordinação é uma analogia com a ideia de não-dominação do neorepublicanismo eu acho que eu acho extremamente valiosa a contribuição neorepublicana eu acho que a análise existem muitas coisas que o neorepublicanismo traz eu acho que a discussão sobre o valor da liberdade ou a interpretação da liberdade ela é extremamente valiosa a ideia de uma concepção modal de liberdade que você não precisa realizar a intervenção para isso ser um caso de diminuição da igualdade isso é uma contribuição fantástica eu teria um pouco mais de dúvidas em relação às outras partes do programa neorepublicano por exemplo o tipo de interpretação institucional que aquilo faz que às vezes me parece ser meio complicado meio tecnocrata e mais restrições ainda com relação à historiografia por trás daquilo que como a gente pode bem anotar não precisa nem fazer uma exigência muito complicada o republicanismo clássico é perfeitamente compatível com a desigualdade entre as pessoas o republicanismo clássico ele é o predomínio do paterfamília do homem da potência colonizadora a história do neorepublicanismo ela é uma história frontalmente ofensiva em relação aos ideais de igualdade que a gente tem no mundo moderno então assim eu teria meus problemas com a história que os neorepublicanos trazem como essa história que eles querem recuperar e eu acho que o igualitarismo tem mais a ganhar pensando nessas histórias que eu estava tentando explicar na história da luta democrática na história da luta feminista na história da luta antirracista na história da luta socialista todas essas lutas essas quatro lutas elas têm em comum a luta por uma sociedade sem hierarquias e aí nesse sentido elas beberam muito da tradição republicana o próprio Rousseau enfim é uma reinterpretação do republicanismo clássico em uma linguagem talvez nova levando em consideração igualdade humana fundamental uma síntese própria que eu acho que enfim é um pouco arbitrário dizer se isso é neorepublicano ou não é neorepublicano meu ponto de vista do igualitarismo é interessante pensar que a ideia de igualdade fundamental em que todas as pessoas é extremamente importante enfim precisa equacionar isso na história do neorepublicanismo agora isso não responde o problema conceitual da liberdade e da igualdade eu diria assim de uma maneira bem geral que eu acho que a gente pode fazer com a igualdade o que o debate sobre a igualdade o debate sobre a liberdade fez também que é enfatizar que valores como igualdade liberdade solidariedade para ficar com os três aí da revolução francesa eles são complexos não basta você postular esses esses princípios esses valores de maneira abstrata você precisa esmiuçar ele o debate sobre igualdade desculpa liberdade individual trouxe esse ganho que existem diferentes concepções do valor de liberdade individual uma dessas concepções é a republicana da não dominação do mesmo modo ao pensar o valor da igualdade a gente pode pensar diferentes concepções o que eu estou chamando aqui de não subordinação é uma concepção do valor da igualdade nesse sentido o que eu estou propondo como não subordinação ele tem uma conexão muito forte com uma interpretação da igualdade que é a igualdade como não subordinação tanto é que uma das hierarquias mais importantes talvez são hierarquias de dominação ou obediência e aí de fato existe uma sobreposição muito forte com a tradição republicana como um todo os próprios como eu disse a própria origem do movimento igualitário contemporâneo vem do republicanismo radical então assim não tem jeito ali está imbricado mas ela não é tudo o que tem a dizer sobre igualdade sobre liberdade a não subordinação por si só não nos diz por exemplo quais são os limites da liberdade individual e não nos diz como interpretar a liberdade positiva que eu acho que também é uma outra discussão extremamente importante liberdade positiva no sentido do autogoverno entre as pessoas a gente pode ser igual e igualmente não democrático ou algo desse tipo não sei precisaria pensar isso é possível conceber uma coisa dessa o ponto é não transformar a ideia de não subordinação no único valor importante porque a gente cai no mesmo erro que a gente tinha conseguido se desvincular antes não subordinação é uma interpretação da igualdade que precisa ser equacionada com outros valores como por exemplo liberdade individual autogoverno democrático e solidariedade social igualdade e solidariedade social não são a mesma coisa agora na tradição igualitária isso nem sempre foi claro o próprio Rousseau é um excelente exemplo de conflação de valores o Rousseau ele tem um argumento o argumento por exemplo da vontade geral é um argumento que pode ser lido de maneira na minha opinião bom adequado como argumento de não subordinação quando ele diz que a vontade a vontade geral é a pré-condição é a pré-condição para o exercício da autoridade democrática ou seja leis iguais para todos a não subordinação entre pessoas privadas eu acho como pré-condição excelente contudo ele também afirma que a vontade ou a vontade geral é a encarnação da ação autônoma de todas as pessoas como um ideal de liberdade positiva claramente não são a mesma coisa a mesma coisa é a conflação com o valor da solidariedade quando por exemplo o Rousseau diz que uma sociedade justa precisa ter identificação máxima de interesses e modos de vida entre as pessoas da república justa e que não assim do ponto de vista da igualdade a gente pode pensar uma sociedade igualitária como não subordinação em que os fins das pessoas não sejam idênticos mas a gente pode até pensar uma sociedade igualitária profundamente alienante alienada em que o valor da solidariedade não se realiza então assim é preciso separar sim os valores o ponto de divergência que a gente poderia conversar e não vai dar para fazer aqui mas poderia ser feita essa discussão é a relação de não subordinação e não dominação que tem uma área comum aí e aí chamar isso de liberdade ou igualdade talvez seja uma picuinha e talvez seja melhor pensar no sentido aí talvez para analisar a minha fala com a ideia rossiana de agência moral por isso que eu acho que é um ganho na tradição igualitária levar em consideração a ideia de agência moral tal como desenvolve o Rawls que na ideia rossiana de agência moral a ideia de liberdade como não dominação também e a ideia de mas também como liberdade individual não interferência e a ideia de igualdade como tanto quanto igualdade estrita mas como pensar as pessoas como fontes auto-originárias e reivindicação válidas formam parte de um mesmo todo mas mesmo assim o próprio Rawls admite eu acho que corretamente como o igualitarismo também tem que reconhecer que os valores da liberdade e da igualdade são duas coisas distintas elas podem ser equacionadas mas eles permanecem distintos acho que eu acho que era obrigada pelas respostas professor Lucas vou passar a palavra para a ação ela acabou de levantar a mão não sei se é uma pergunta ou se é uma questão de ordem não, não é uma pergunta é o Marcos primeiro está ótimo professor Marcos oi, muito obrigado excelente peço pelas duas questões excelentes na verdade agradeço o Nunes o Nunes é companheiro ele estava no outro evento comigo ele estava no princípio e daí migramos para cá nós estamos na luta juntos aí sobrevivendo depois de um dia de eventos eu vou tentar responder as duas questões e sim também não tenho resposta muito completa mas as duas são ótimas perguntas vou começar pelo pelo Nunes acho que sim, sendo honesto com você acho que o livro do Raid Raid você me conhecia mas é Raid é Rob Raid é o é o grande livro que na verdade me auxiliou me dar eu tinha esse incômodo com a literatura mas de filosofia moral de cunho ao prismo eficaz o titarismo mas que não é uma não tem filosofia política vamos dizer aí a questão não é política essencialmente o 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 os os ensaios dele que viraram esse livro viraram a grande obra assim eu concordo plenamente com ele acho que tem tudo tudo que ele diagnostica de problemas acho que são problemas assim enfrentados e fundamentalmente acho que o ponto aqui é que você sem dúvida você tem muita ação filancrópica que pode gerar efeitos danosos ao quem está recebendo né isso acho que não resta dúvida acho que a função é quando a gente o Eiti e eu ali estamos tentando pensar no quais seriam os papéis de fundações em sociedades democráticas e justamente buscando evitar esses efeitos tem também uma literatura crescente muito 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 crítica a grandes doadores né as grandes fundações eu confesso que elas têm legitimidade os pontos são relevantes você começa a ter o debate sobre filancropia decolonial o próprio debate sobre filancropia e acho que agora não está me fugindo a palavra mas é um indiano que escreveu um livro que fez muito sucesso mas acho que criticando muito Gates falando ah Gates vem por cima apresentar propostas e impor propostas que não são compatíveis a muitos países só que aqui acho que tem um ponto né eu queria só só trazer dois pontos que eu concordo com isso acho que tem que ser sempre sinal de alerta quem está pensando em filancropia quem está atuando na prática filancrópica sempre tem que estar com o sinal de alerta aceso e tem que estar buscando mas a pergunta que fica um pouco também é ok mas comparado ao que né quando você fala assim olha o Gates o Gates manter seu patrimônio e passar geracionalmente seu patrimônio pensando que ele pagou com os tributos existentes ele está e ele daí tudo bem a gente pode argumentar de outra ordem não poderia existir ordem de patrimônio como existe de Gates mas ele passar pode ser muito muito mais me parece eu tenderia a afirmar que é muito mais antidemocrático e muito mais violento do que ele do que ele constituir uma fundação e buscar de alguma forma alocar esses recursos de forma tentar suprir algum dos grandes problemas das sociedades contemporâneas assim acho que daí vem eu tenho alguma dificuldade de entender essa crítica geral se não fosse hoje a fundação Bill Gates tentando combater o polio até não ter nenhum caso de polio no mundo quem seria? porque não tem qualquer custo eficiência você fazer isso só que supomos que ele consiga ele vai eliminar o polio do mundo então aqui acho que tem um ponto por isso que eu estou dizendo que ele pode correr esse risco estados ricos ou pobres não podem mesmo que seja estado rico ele não pode correr esse risco de falar não eu tenho que ficar compulsivamente procurando algum caso de polio porque eu quero eliminar polio por completo ele está sendo completamente custo inefetivo a gente não faz isso em qualquer em qualquer a gente não fica revacinando constantemente população porque sabemos que as vacinas falham a gente sabe e sabe que vai voltar esse pico e que em algum momento a doença volta e já era dano ele está fazendo isso mas então assim acho que a pergunta sempre fica essa que nem eu vejo o Aaron Buffett fez uma doação vocês devem saber fez uma doação gigantesca agora daí você vai falar olha isso pode ser extremamente sem dúvida tem um risco aí quando ele está fazendo essa doação doação de peso distribuindo entre grandes fundações mas assim você fala mas o que qual seria o caminho normal do seu patrimônio seria ele passar para familiares me parece que ele está tomando uma decisão desde que tome os devidos cuidados e se você pegar assim mesmo fundações tradicionais como a Rockefeller ela tem um mecanismo dela nunca ficar numa fundação única ela vai quebrando e gerando novas fundações para ter um mecanismo de você não ter um patrimônio um fundo patrimonial que chegue a um pote tal que seja maior que o PIB de muitas nações o mesmo por exemplo no caso do Gates a estratégia é inversa a estratégia é dele ter o gasto do patrimônio por completo em pouco tempo então daí ele quer como ele quer correr ele termina esse patrimônio em pouco tempo então daí ele coloca tempo limitado isso se alterou ao longo do tempo mas mesmo assim a fundação teria tempo limitado então ele vai gastar todo o patrimônio alocado ali em 30 anos em 50 anos eu acho que isso pode entender eu posso fazer o máximo se você tem razão no sentido se você olha o efeito você diz olha qual seria a alternativa dar para o filho é pior concordaria e você diz claro podemos discutir se ele não deveria ter aquele patrimônio só que a minha argumentação aquela da KG é a minha mesmo é que um argumento não é só que ele não deveria ter aquele patrimônio porque tem o princípio de igualdade ou porque tem pobre distribuímos de antemão argumento é próprio com a filantropia ou seja um argumento porque ele não deveria ter aquele patrimônio é porque ele é filantrópico daquele jeito isso eu quero dizer o meu argumento é um argumento para eu dizer que não pode ter pessoa ser rica que uma da possibilidade que essas pessoas têm a ser rica claro não com a filantropia em geral é que ele tem um poder que nenhum outro ser humano tem de condicionar a vida das pessoas e moldar eu chamo a estrutura básica dar uma influência para a estrutura básica que nenhum ser humano tem entende? além do estado em si eu estou dizendo assim o argumento neste caso aquilo da KG mas eu faço mil ou cem KG diz diretamente que a filantropia eu digo assim o tamanho da filantropia o ponto é não é que o Birguesa não deveria ter dinheiro ou aquele dinheiro por outro razão legalitário mas se um argumento é que uma da razão porque ele não deve ter é que ele tem uma capacidade uma potência de fogo que nem esse ser humano deve ter mesmo por boa razão porque a boa razão deles é a boa razão do indivíduo com uma visão de mundo específica e ninguém teve até a capacidade a força naquele caso de riqueza poderia ter por outras fontes de impor a visão dele essa é um pouco a crítica da KG que eu estava pondo então é um pouco mais complicado pode ser não faz sentido mas será um pouco assim na filantropia quando ele chega nesse nível absurdo é uma da razão para criticar riqueza não eu compreendo mas acho que meu ponto aqui eu estou partindo na qual eu não estou tendo mudança estatal eu não tenho eu estou assumindo que os estados estão estabelecidos tal como estão e a tributação agora e boa parte das propostas de mudança tributária vem desses grupos se você pegar os Estados Unidos quem está promovendo a campanha de tributação dos super ricos são os próprios grupos de super ricos você tem todo um apoio dos super ricos de aumentar a tributação nos Estados Unidos mas eu creio que mesmo com o aumento de tributação dentro de a não ser que você tivesse um limitarismo e você falasse ninguém pode ter mais que X milhões dado o desenho econômico que nós vivemos você vai continuar a ter super ricos você vai continuar a ter e vai ter e mesmo super ricos especialmente se você está pensando em fintech você está pensando em desenhos de tecnologia digital o patrimônio é muito rápido a expansão de patrimônio e é muito alta então você vai ter essas pessoas elas vão existir e elas podem alocar ou não seu recurso a minha pergunta é se elas alocam elas estão cometendo não deveria o Estado permitir a existência de fundações em situação não ideal tal como nós vivemos o meu argumento é de que que não acho que na verdade tem uma função muito importante as fundações eu tenho até dado a situação que nós vivemos não ideal teria receio de não ter tê-las porque daí eu teria eu posso ter risco até de o Estado estar pautando agendas com o próprio interesse se eu estou pensando em interior ideal tudo isso que eu estou falando pode não ser válido se eu estou falando ah não eu posso ter mudança estatal completa posso mudar as instituições eu posso eu estou pensando a ordem do indivíduo e aqui um indivíduo que está vivendo uma sociedade tal como olhando um desenho específico mas mas eu concordo acho que tem e tem os efeitos e tem que ser estudados é muito pouco estudado o efeito da filantropia tem que estudar tem que ter dado acho que a bandeira do núcleo no qual eu estou à frente é essa filantropia peraí nós temos que ter dado vamos começar a entender esse campo vamos parar de fazer um pouco de estimular assumir que tem um conhecimento douto que podemos compartilhar e sair falando sobre a função da filantropia no Brasil a importância histórica da filantropia desde daí estamos em busca acho que é um pouco essa bandeira daí talvez seja uma bandeira muito mais orientada por dados até para entender os seus efeitos e buscar saná-los passando para a pergunta rapidamente aqui do que eu estou vendo que o horário já está chegando no limite do Sebastião ótima pergunta e ele está correto acho que a bandeira do sempre erro quando eu falo efetivo é o cruismo eficaz acho que ficou a tradução ela é fundamentalmente uma bandeira de um movimento global e cosmopolita tá basicamente você teria que estar doando olhando evidências em nível global aqui acho que tem uma herança forte dos pensamos em fundador do Singer das ideias do Peter Singer e do utilitarismo eles levam a sério o utilitarismo acho que tem isso tem de bom estão levando a sério as pressuposições aqui tem eu confesso que mesmo isso me preocupa de uma perspectiva moral eu acho que tem um risco quando você está pensando em atos que são superrogatórios você tem um artigo muito bom do Jeff McMahon que é de Oxford se eu não me engano que ele vai falar o título do artigo é fazendo o bem fazendo o melhor e deve falar mas espera aí se eu tenho pessoas que se eu opto então vamos olhar na minha circunstância eu opto por doar na minha paróquia para combater a redução da pobreza para fazer distribuição de alimentos e também eu sou enxagrista eu patrocino uma ONG que ensina xagrez nas escolas eu teria mesmo que adotar eu teria que transformar esse meu ato que talvez seja superrogatório em um ato obrigatório e mais do que isso exigir que falar olha você está doando errado você tem que pegar seu recurso e doar você entra no giving well que o site é a plataforma deles de avaliação acredita na avaliação porque também tem esse problema mas vamos supor que fosse verdadeiro e destina o recurso então para suponhamos para ONG que está combatendo pobreza extrema em algum lugar eu tendo a achar é uma proposta instigante é uma proposta que tem uma ação prática importante eles estão gerando efeitos interessantes mesmo mas por outro lado me parece um pouco olhando uma perspectiva moral assim eu acho que pede pede algo aí você está colocando parece até porque eu não sei o quanto eu posso colocar uma demanda dessa ordem em alguém que está fazendo seja não sei como fundamentar esse ato eu fui muito sincero com vocês eu tenho dificuldade de saber aonde qual que é a demanda moral que está por trás dos atos de filancrópicos mas eu tendo a crer que eu não posso sobrecarregar onerar demais os indivíduos e falar olha você você está errando você que doa para 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 os franciscanos de São Paulo está doando errado porque eles estão distribuindo alimentos e isso é pouco eficiente tá isso pensando especialmente em indivíduos abaixo dos 95% não top 5% de renda me parece um pouco muito demandante vamos dizer assim mas eu concordo eles tem uma grande bandeira e é um tópico muito importante você olhar globalmente a questão de relacionada a pobreza excrema é urgente é necessário acho que acho que não respondi desculpa acho que também já estou meio cansado mas era isso que eu tinha para falar sobre essas respostas muito obrigado agradeço ao professor Marcos Paulo agradeço também aos outros palestrantes que abrilhantaram essa noite as participações que tivemos aqui e gostaria de passar a palavra para a Sam para fazer alguma consideração final não gente não preciso fazer observação final não a mesa foi ótima foi um prazer e um aprendizado para a gente passar essa noite aqui com vocês peço você mesmo Stephanie e obrigada pessoal então obrigada a todos e a todas e boa noite ficamos por aqui sabemos muito obrigado por